Olá, que bom ter você aqui no Book Café. Preparado para mais uma leitura abençoada? Mas antes, que tal se inscrever aqui no canal? Eu tenho uma biblioteca pra você. Pegue sua xícara de café e vamos lá! Livro A História do Avivamento Azusa, de Frank Borleman Prefácio Este livro foi compilado a partir do diário e dos escritos de Frank Borleman, tendo sido publicado originalmente por ele em 1925, com o título Como o Pentecostes Chegou a Los Angeles. Embora tenha permanecido com a edição esgotada e fora de circulação por muitos anos, ainda é a mensagem de um profeta de Deus. Muito mais do que um relato histórico, trata-se de um chamado à igreja para o arrependimento sob três aspectos, de visões carnais do corpo de Cristo, liderança e programação humana em substituição ao Espírito Santo e exaltação de credos no lugar da exaltação a Cristo. Esta é a hora do povo de Deus, afligido hoje pelos mesmos pecados relatados pelo autor, ouvir de novo essa voz de alerta, que já está em silêncio há tanto tempo. Ao autor, talvez mais do que a qualquer outra pessoa, foi confiada a responsabilidade de orar pelo profundo trabalho que o Espírito Santo realizou. Para a louvor e glória de Deus, o avivamento azusa não trouxe honra a homem algum. Como testemunho desse fato, tenho nenhum nome de pessoa está ligado ao acontecido. Entretanto, pode-se dizer com segurança que não houve testemunho mais fiel do que o de Frank Borleman sobre aqueles acontecimentos. Quem é mais qualificado para conhecer e registrar o avivamento, senão alguém que sofreu dores de parto no seu nascimento, zelou por ele ternamente e defendeu-o corajosamente no início de sua vida? Será notado neste relato que panfletos que contavam a visitação do Espírito Santo no país de Gales em 1904 foram a centelha inicial para o grande avivamento de Los Angeles em 1906. Durante o ano de 1905, Frank Borleman correspondeu-se com Ivan Roberts, do país de Gales, e os dois se uniram em oração. Borleman e outros em Los Angeles passaram a divulgar a mensagem do avivamento de Gales e a exortar o povo a orar. Mas, acima de tudo, à medida que o povo de Deus recebia a visão e permanecia em oração, a pequena centelha transformou-se numa chama que se espalhou até se tornar uma conflagração mundial. O avivamento pentecostal na Igreja de Jesus Cristo. Assim como o relato escrito do avivamento de Gales levou o povo a orar em 1905, que também a verdadeira história do avivamento azusa em 1906, há muito tempo esquecida e incompreendida, atinja o mesmo propósito hoje. Povo pentecostal, volte! Corações famintos, fartem-se! Povo de Deus, em todo lugar, ajoelhe-se! Deus de Elias, manda fogo! John Walker, Los Angeles, Califórnia, janeiro de 1962 Apresentação da edição de 2016 Eu me sinto muito honrado em apresentar um livro que toca diretamente em dois pontos centrais em meu coração, Intercessão e Avivamento. Nas páginas deste livro, o leitor encontrará princípios comuns aos despertamentos espirituais no decorrer da história. Principalmente o fato de que em todas as épocas quando Deus se preparava para enviar uma nova onda da sua presença e de suas ações soberanas na Terra, Ele sempre chamou seu povo para entrar mais plenamente no seu divino chamado de oração intercessória. O autor deste livro, Frank Borleman, conhecido como o principal intercessor do avivamento da Rua Azusa, revela princípios que atraem o poder de Deus para a Terra e o sopro divino do Espírito sobre seu povo, como, por exemplo, o poder da perseverança e a intensidade na oração. Você terá a oportunidade de ser tocado pela vida de um homem de anseios profundos, inteiramente tomado pelo espírito de oração de alguém que vivia dia e noite sem cessar, no altar da devoção. Por meio desse relato histórico, podemos observar o que acontece quando a visitação do Senhor se torna uma hospedagem divina, quando uma comunidade inteira se torna um lugar de descanso para a presença de Deus, oração em unidade, reuniões totalmente guiadas pelo Espírito e um profundo batismo com o poder de Deus que produziu um dos maiores avanços de todos os tempos em evangelismo, missões e o fluir de sinais e maravilhas. O avivamento azusa, ao meu ver, foi o maior mover de Deus no século XX porque preparou o caminho para todas as ondas do Espírito que vieram sucessivamente ao longo do século até hoje. O batismo no Espírito Santo com a restauração do dom de línguas abriu caminho para a Igreja voltar a funcionar em todos os demais dons espirituais. Entretanto, muito mais do que um relato histórico, este livro é um prenúncio do que Deus fará no fim dos tempos numa medida muito maior. Por maior que tenha sido o mover de Deus durante o século passado, ainda não experimentamos tudo, ainda não entramos na plenitude de Joel 2, verso 28. Assim, na medida em que olhamos para o passado e bebemos dos poços antigos, estamos nos preparando para fazer parte do futuro glorioso que venha a presença de Jesus sobre nós e que o seu fogo inflame a terra novamente. No dia 9 de abril de 2016, eu tive o privilégio de participar de um evento histórico chamado Azusa Now. Esse evento aconteceu no estádio na cidade de Los Angeles e reuniu cerca de 80 mil pessoas durante 15 horas em adoração e oração, numa assembleia solene. O ambiente era carregado de fé e expectativa. Jovens, velhos, crianças, líderes, todos estavam focados em buscar a presença de Deus em períodos de adoração e intercessão profundas. Essa mobilização aconteceu por causa do aniversário de 110 anos do avivamento da Rua Azusa e porque William Seymour havia profetizado que em 100 anos aconteceria um mover dez vezes maior do que aconteceu em Azusa em 1906. Eu creio que o nosso futuro repousa sobre verdades que foram restauradas no passado na medida em que honramos aquilo que Deus já fez podemos avançar para aquilo que Ele ainda vai fazer. O que aconteceu em Los Angeles, no Azusa Now terá implicações poderosas em nosso futuro pois aquele ajuntamento confirmou práticas as que Deus havia liberado no passado na Rua Azusa. Uma que chamou a atenção de modo especial foi a presença de líderes de expressão de várias nações reunidos em um só espírito de unidade e oração católicos, evangélicos, pentecostais e judeus messiânicos. Outro aspecto foi que os milagres de cura e os sinais que aconteceram no evento não vieram, de modo geral, de líderes proeminentes embora Deus também tenha agido por meio deles. Pelo contrário, as maiores manifestações de poder vieram do meio do povo de pessoas anônimas. Essa era uma forte característica do mover em Azusa no qual Deus ungia vasos frágeis e os usava para a sua glória. Um outro ponto forte do evento e que também era comum na Rua Azusa foi um apelo para amar o perdido e o quebrado de coração. Uma expressão que ouvi muito lá foi que Deus estava liberando o manto de Billy Graham e um forte encargo pelo perdido e por conversões em massa sobre toda a igreja. Em síntese, vi gerações distintas se unindo para honrar o que Deus fez no passado e clamando por aquilo que Ele deseja fazer no futuro. A minha oração é que Deus use este livro para levar a igreja a redescobrir os princípios fundamentais de como buscar a sua presença e abrir o caminho para uma grande e nova intervenção divina no nosso meio. Sem dúvida, o que Deus pretende fazer será novo, diferente e maior do que qualquer coisa que já vimos até agora. Entretanto, esse mover inédito depende da nossa aprendizagem das lições que Ele já ensinou no passado. Michael Duke Estrada, diretor da Casa de Oração, Liberdade Rio, junho de 2016. Capítulo 1 O Começo do Avivamento O meu chamamento Cheguei a Los Angeles, Califórnia, com a minha esposa e duas filhas, a mais velha, Esther, com três anos e meio, no dia 22 de dezembro de 1904. A pequena Esther começou a ter convulsões e foi levada por Jesus às quatro horas do dia 7 de janeiro de 1905. Nossa pequena rainha Esther parecia ter nascido para um momento como este. Esther 4, verso 14 Ao lado daquele pequeno caixão com o coração sangrando, dediquei a minha vida de novo ao trabalho de Deus. Na presença da morte, como se tornam reais os assuntos eternos. Ali eu prometi que o resto da minha vida seria dedicado exclusivamente a Ele e ao seu serviço. E Ele fez uma nova aliança comigo. Supliquei-lhe então que abrisse logo uma nova oportunidade ministerial para mim, a fim de que eu não tivesse tempo de sofrer com o que acontecera. Apenas uma semana após a partida de Esther, comecei a pregar duas vezes por dia na pequena missão Peniel, em Passadena, na Califórnia. Muitas pessoas foram salvas durante o encontro, que durou um mês. Mas a maior vitória foi a descoberta de um grupo de jovens que assistiram ao encontro. Alguns foram chamados pelo Senhor para futuros trabalhos. No dia 8 de abril, ouvi pregar F.B. Mayer, de Londres, descreveu ele o grande avivamento que se desenrolava no país de Gales, onde acabara de estar e onde conhecera Evan Roberts. Minha alma comoveu-se profundamente, pois pouco antes eu também havia lido a respeito desse avivamento. Ali mesmo prometi a Deus dar-lhe direito total sobre a minha vida se fosse possível usar-me. Distribuí folhetos no prédio do Correio, em bancos e edifícios públicos de Los Angeles, e visitei muitos bares, mais de trinta da cidade. Os prostíbulos estavam abertos naquele tempo e distribuí muitos folhetos ali também. A morte da pequena Esther havia partido o meu coração e sentia que só poderia viver enquanto servisse ao Senhor. Anseava por conhecê-lo de uma forma mais real e por ver o trabalho de Deus avançar com poder. Um grande peso e desejo surgiram no meu coração para que houvesse grande avivamento. Ele estava preparando-me para um novo serviço seu. Este, porém, só poderia acontecer quando houvesse em meu coração um anseio mais profundo por Deus e uma verdadeira dor de parto na minha alma pela obra de Deus. E isto Ele me deu. Nessa época, em diferentes lugares do mundo, muitos estavam sendo preparados de forma semelhante. Mais uma vez, Deus estava prestes a visitar e a libertar seu povo e era preciso intercessores para que isso acontecesse. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Isaia 59, verso 16. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22, verso 30. No início de maio, um poderoso avivamento irrompeu no templo da igreja metodista em Lake Avenue, em Passadena. Quase todos os jovens que haviam sido tocados por Deus nas reuniões da missão Peniel frequentavam essa reunião e estavam orando para que acontecesse um avivamento ali. Aliás, estávamos orando por um avivamento que varresse toda a cidade de Passadena e Deus estava respondendo as nossas orações. Vi maravilhas realizadas pelo Espírito Santo em Lake Avenue, o altar estava repleto de pessoas buscando a Deus, apesar de não haver ali nenhum grande pregador. Em uma única noite, quase todos os não salvos que estavam presentes tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Foi uma vitória total para Deus. Havia uma poderosa convicção de pecado em todo o povo. No decorrer de duas semanas, duas centenas de pessoas ajoelharam-se perante o altar buscando ao Senhor. Os rapazes de Peniel estavam por detrás de tudo, sendo grandemente usados por Deus. Começamos então a orar por um derramamento do Espírito em Los Angeles e em todo o sul da Califórnia. Naquela época, escrevi em meu diário, algumas igrejas vão se surpreender quando Deus deixá-las para trás e usar outros canais que se renderam a Ele. Precisamos humilhar-nos para que Ele venha. Estamos rogando passadena para Deus. As pessoas cristãs estão muito satisfeitas consigo mesmas e têm pouca fé e pouco interesse na salvação das outras. Deus as humilhará, deixando-as de lado. O Espírito está orando por nosso intermédio para que haja um grande derramamento em toda parte. Grandes coisas vão acontecer. Estamos pedindo coisas tremendas para que o nosso gozo seja completo. Deus está agindo. Estamos orando pelas igrejas e por seus pastores. O Senhor visitará aqueles que quiserem render-se a Ele. Ainda hoje, isso é verdade. É preciso que sejamos humildes e que nos consideremos insignificantes, que possamos reconhecê-lo com os próprios olhos. O fracasso ou o sucesso em última análise dependerá disso. Se nos considerarmos importantes, já estamos derrotados. A história sempre se repete nesse particular. Deus sempre procurou um povo humilde. Ele não pode usar outro tipo de pessoa. Martinho Lutero, grande reformador, escreveu Quando o Senhor Jesus diz arrepende-te, Ele quer dizer que toda a vida do crente na terra deve ser um constante e permanente arrependimento. Arrependimento e dor, isto é verdadeiro arrependimento. São constantes enquanto o homem não está satisfeito consigo mesmo. Ou seja, até que vá para a eternidade. o desejo de auto-justificar-se é a causa de todo o sofrimento do coração. Nosso coração sempre precisa de muita preparação em humildade e separação antes que Deus possa vir de forma persistente. A profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produziu. é essa, aliás, a chave de todo o avivamento verdadeiramente nascido de Deus. No dia 12 de maio, Deus me orientou de uma vez por todas a deixar meu emprego secular e dedicar-me exclusivamente a Ele. O Senhor queria que eu confiasse a minha vida e a minha família exclusivamente a Ele. Eu acabara de receber um pequeno livro intitulado O Grande Avivamento em Gales escrito por S.B. Shaw e eu estava lendo durante um pequeno passeio antes do café da manhã. Havia anos que o Senhor insistia comigo para tomar essa decisão de depender inteiramente dEle. Firmamos, então, um novo pacto segundo o qual o resto de minha vida em sua totalidade pertenceria a Ele e desde então jamais ousei quebrar este pacto. naquela manhã minha esposa me aguardava com café mas eu perdia a vontade de alimentar-me por meio daquele pequeno livro o Espírito Santo estava incendiando meu coração. Realizei visitas e orei com três pregadores e muitos outros obreiros antes de voltar para casa ao meio-dia. Eu recebeira um novo comissionamento em unção e ansiava profundamente por um avivamento espiritual. Depois disso passei muitos dias fazendo mais visitas e orando com outros irmãos e distribuía o folheto de Jim Campbell Morgan o avivamento em Gales que tocava as pessoas profundamente. Cada vez sentia mais necessidade de orar e resolvi ser fiel à visão celestial que recebera. Por muitos anos a questão do pão de cada dia preocupava-me mas eu havia orado a Deus para conseguir confiar totalmente nele. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4 verso 4 Nessa ocasião Deus me abençoou também de duas outras maneiras especiais com o poder de exortar as igrejas ao avivamento e com os artigos que escrevi para a editora Holiness sobre o mesmo tema. Uma noite acordei gritando louvores a Deus cada vez mais o Senhor se apossava mais de todas as áreas do meu ser. Agora de dia e mesmo durante a noite eu exortava as pessoas a ter fé em Deus por coisas grandiosas. O peso do avivamento me consumia o dom de profecia veio sobre mim com poder também e parecia que eu havia recebido um especial dom de fé em favor do avivamento. Era óbvio que estávamos no início de dias maravilhosos e eu profetizava continuamente sobre o grande derramamento que haveria de acontecer. Eu exercia um ministério muito efetivo por meio da imprensa religiosa e comecei a frequentar reuniões de oração em diversas igrejas a fim de exortá-las. O pequeno folheto de Jim Campbell Morgan inflamava maravilhosamente todas as congregações. Também visitei muitos irmãos e comecei a vender o livro de S.B. Shaw O Grande Avivamento em Gales nas igrejas. Deus utilizou grandemente para incentivar a fé no avivamento. Meu trabalho de distribuir folhetos continuou em bares e em casas de negócios. Em maio de 1905 escrevi num artigo Minha alma fica incendiada quando leio sobre o trabalho glorioso da graça do Senhor no país de Gales os sete mil que juntamente com os que foram poupados Ezequiel 9 e que estão suspirando e gemendo por causa das abominações que há na terra e pela decadência da verdadeira piedade no corpo de Cristo podem ser perdoados por regozijar-se numa hora como esta em que se vê a perspectiva de Deus mais uma vez mover-se na terra Onde estão porém os homens que querem despertar para apegar-se a Deus? Isaías 64 verso 7 O nosso lema neste momento deve ser Califórnia para Cristo Deus está buscando obreiros canais vermes do pó Lembre-se Ele precisa desses simples vermes Havia tanto peso na vida de Jesus que fluía a oração de todos os seus poros Isso é alto demais para a maioria das pessoas Contudo não seria essa a última chamada do Senhor? Na igreja do irmão Esmel No dia 17 de junho fui a Los Angeles para assistir a uma reunião da primeira igreja batista onde os irmãos esperavam em Deus um derramamento do Espírito Santo Seu pastor Joseph Esmel acabara de voltar do país de Gales Estivera em contato com o avivamento local e com Evan Roberts e havia sido incendiado para buscar a mesma visitação e bênção para sua própria igreja em Los Angeles Esse encontro parecia estar em perfeito acordo com a minha visão tarefa e desejo Passei duas horas na igreja orando antes da reunião da noite As reuniões estavam sendo realizadas ali diariamente de dia e de noite e Deus se fazia presente Uma tarde comecei a reunião em Los Angeles enquanto esperava que Esmel aparecesse Eu exortava os presentes a não esperar nos homens mas a esperar em Deus Eles estavam esperando em alguma grande figura humana Era o mesmo espírito de idolatria que havia sido uma praga para a igreja e que impedira a ação de Deus através dos séculos Como os filhos de Israel o povo precisava ter outro Deus diante do Senhor Êxodo 20 verso 3 Em algumas igrejas oficiais da Europa o pastor é muitas vezes conhecido como o pequeno Deus Começamos o culto noturno nos degraus do templo do lado de fora enquanto esperávamos que o zelador chegasse com a chave Tivemos um período de oração em favor da comunidade vizinha A reunião foi uma marcha progressiva de vitória Depois fui para o parque Lamanda e terminada a pregação passei a noite na casa paroquia orando e dormindo alternadamente Eu queria uma revelação maior de Jesus para mim mesmo Como a lua cheia que fica cada vez mais nítida e próxima à medida que a contemplamos incessantemente Assim também Jesus fica mais real à nossa alma à medida que o contemplamos Precisamos de um relacionamento mais íntimo vivo e pessoal com Deus e de conhecimento e comunhão maior com Ele Só o homem que vive em comunhão com a realidade divina está habilitado para levar as pessoas a Deus Fui à igreja de Ismel outra vez e novamente encontrei as pessoas sem ânimo esperando o pregador aparecer Muitas pareciam nem ter uma ideia definida a respeito do que e esperavam que acontecesse Comecei a orar em voz alta e a reunião começou com poder Estava já com força total quando o irmão Ismel chegou Deus queria que as pessoas olhassem somente para Ele e não para homem algum Aquele que não colocava a glória do Senhor em primeiro lugar Naturalmente se ressentiam disso Contudo esse é o plano de Deus Pela experiência daqueles dias verifiquei que a maioria dos cristãos não queria aumentar a sua carga de oração era difícil demais para a carne entretanto eu carregava agora uma carga cada vez mais volumosa e noite e dia o ministério era intenso era acomunhando os seus sofrimentos Filipenses 3 verso 10 Angústia de alma com gemidos inexprimíveis Romanos 8 verso 26 Ainda assim muitos crentes acham mais fácil criticar do que orar Um dia eu estava sob uma carga tremenda de oração fui a casa de oração do irmão Manley prostei-me no altar e ali retirei o peso da minha alma um obreiro entrou correndo e pediu que orasse por ele naquela noite fui a uma reunião e encontrei outro jovem Edward Bollmer que fora tocado por Deus nas reuniões de Peniel no outono e que levava o mesmo fardo de oração sobre si ele estava destinado a ser meu companheiro de oração no futuro fomos unidos no espírito daquele dia em diante de forma maravilhosa oramos juntos na pequena missão Peniel até as duas horas Deus visitou-nos e fortaleceu-nos maravilhosamente enquanto lutávamos com ele por um derramamento do espírito sobre o povo minha vida então estava totalmente consumido pela oração contínua eu orava dia e noite enquanto isso escrevia mais artigos para a imprensa religiosa exortando-os os santos a orar novamente fui à igreja de Ismel em Los Angeles encontrei pessoas esperando o pregador outra vez essa situação me oprimia muito por isso tentei mostrar-lhes que só deveriam esperar no senhor algumas se ressentiram pois eram muito tradicionais mas outras aceitaram afinal estávamos orando por um avivamento como houvera no país de Gales onde um dos pontos principais foi esperar em Deus as reuniões lá continuavam com ou sem o pregador eles vinham encontrar-se com Deus e o senhor vinha para estar com eles eu havia escrito uma carta a Evan Robert pedindo que em Gales orassem por nós da Califórnia recebia a resposta que eles estavam orando o que nos ligava então ao avivamento de lá a carta dizia meu querido irmão na fé muito agradecido por sua carta gentil fiquei impressionado com a sua sinceridade e honestidade de propósitos reúna o povo que esteja disposto a fazer uma entrega total ore e espere creia nas promessas de Deus faça reuniões diárias oro para que Deus o abençoe sentimos-nos muito encorajados ao saber que estavam orando por nós em Gales escrevi mais artigos na imprensa evangélica e o que se segue são alguns extratos um trabalho maravilhoso do espírito irrompeu em Los Angeles Califórnia precedido de profundo trabalho preparatório de oração e expectativa a convicção está espalhando-se pelo povo e as pessoas estão afluindo de todas as partes da cidade para as reuniões na igreja do pastor Esmel Essas reuniões se realizam espontaneamente pessoas estão salvas por todo o auditório enquanto a reunião continua sem ser guiada por mãos humanas a maré está subindo rapidamente e nós estamos antecipando coisas maravilhosas a interseção com angústia de alma está se tornando um aspecto importante do trabalho e estamos sendo transportados para além das barreiras denominacionais o temor do Senhor tem alcançado o povo como um verdadeiro espírito de quebrantamento a reunião que começou no domingo à noite durou até a madrugada do dia seguinte o pastor Esmel profetizou coisas maravilhosas que vão acontecer ele profetizou que os dons apostólicos logo voltarão à igreja Los Angeles é uma verdadeira Jerusalém justamente o lugar certo para uma grande obra de Deus começar e tenho esperado exatamente tal demonstração do poder divino há algum tempo tenho sentido que a qualquer momento ela surgirá sinto também que virá de onde menos se espera para que somente Deus receba glória ore por um pentecoste um encontro com Jesus na noite de 3 de julho senti fortemente que deveria ir ao pequeno auditório Peniel em Passadena para orar encontrei ali o irmão Bommer ele havia sido guiado por Deus ao mesmo lugar oramos por um avivamento em Passadena até que o fardo de oração tornou-se insuportável eu chorava como uma grávida dando a luz a uma criança o espírito intercedia por meio de nós finalmente o peso se foi após uma pequena espera silenciosa uma grande calma veio sobre nós depois sem que o antecipássemos o senhor se revelou a nós ele parecia estar de pé entre nós tão perto que poderíamos estender a mão e tocá-lo não ousamos entretanto mexer-nos eu não conseguia nem olhar na realidade parecia que eu era totalmente espírito sua presença foi mais real se possível do que se eu pudesse ter visto e tocado fisicamente esqueci que possuía olhos e ouvidos meu espírito o reconheceu um céu de amor divino encheu-me e despertou minha alma uma chama ardente percorreu meu corpo aliás todo o meu corpo parecia derreter-se diante dele diante dele como cera diante do fogo perdi toda a noção de tempo e de espaço ficando apenas consciente de sua maravilhosa presença fiquei prostrado aos seus pés em adoração era um verdadeiro monte da transfiguração perdi-me dentro do puro espírito por algum tempo ele permaneceu conosco depois devagar ele se retirou nós ainda estaríamos lá se ele não houvesse se retirado nunca mais eu poderia duvidar de sua realidade após essa experiência o irmão Bomer sentiu quase o mesmo que eu senti havíamos perdido totalmente a consciência da presença um do outro enquanto ele esteve conosco tivemos quase medo de falar ou respirar quando voltamos ao ambiente que nos rodeava o Senhor não nos dissera nada mas arrebatara o nosso espírito com a sua presença vier a fortalecernos e a encorajar-nos para o serviço sabemos agora que trabalhávamos com ele e éramos companheiros de seu sofrimento no ministério de intercessão com angústia de alma a verdadeira intercessão com angústia de alma é tão nítida no espírito quanto as dores de um parto natural a semelhança é quase perfeita nenhuma alma jamais renasce sem passar por esse processo todos os verdadeiros avivamentos de salvação vêm dessa maneira já alvorecia quando deixamos o auditório aquela noite no entanto pareceu-nos haver dourado apenas meia hora a presença de Deus elimina toda a sensação de tempo com ele tudo é eterno é vida eterna Deus não conhece o tempo esse elemento se perde no céu esse é o segredo do tempo parecer passar tão depressa durante uma noite de verdadeira oração o tempo é colocado num ponto inferior o elemento eterno está ali durante dias aquela presença maravilhosa pareceu andar ao meu lado o Senhor Jesus era tão real para mim que eu mal conseguia conversar com as pessoas pois isso me parecia tão rudimentar e vazio os espíritos humanos pareciam tão rudes e o companheirismo humano um tormento quão distantes nós estamos atualmente do espírito manso de Jesus passei o dia seguinte em oração indo à igreja do pastor Smell à noite e permanecendo um tempo em intercessão a paz e a alegria do céu enchiam meu coração Jesus era tão real dúvidas e temores não podem sobreviver na sua presença o interesse pelo avivamento se alastra escrevi diversos artigos descrevendo o que Deus estava operando no nosso meio e exortando os santos em todos os lugares a ter fé e a orar por um avivamento o Senhor usou grandemente esses artigos para despertar fé e convicção em muitos locais logo comecei a receber grande quantidade de correspondência vinda de diversos lugares na ocasião escrevi no meu diário a seguinte observação é possível que nós que nos achamos fortes nos desliguemos de Deus por causa da nossa vaidade espiritual enquanto ele leva os mais fracos ao arrependimento e a partir daí a vitória a operação de Deus em nosso coração deve ser mais profunda do que jamais experimentamos suficiente para destruir as barreiras denominacionais partidárias pois em todos os lugares Deus pode aperfeiçoar aqueles que escolher o espírito de avivamento que havia na igreja do irmão Esmel elas trouxeram despertando-se logo os mais espirituais de toda a cidade obreiros vinham de todas as partes de diversas instituições unindo-se a nós em oração contínua para que houvesse o derramamento do espírito por toda a parte o círculo de interessados cresceu rapidamente estávamos agora orando pela Califórnia pela nação e também por um avivamento universal as profecias começaram a aparecer em larga escala e diziam respeito a grandes coisas que aconteceriam alguém me enviou cinco mil folhetos do avivamento no país de Gales distribuí-os pelas igrejas proporcionando um efeito maravilhoso e vivificante visitei outra vez a igreja de Ismel e iniciei a reunião pois ele ainda não havia chegado as reuniões agora eram caracterizadas por uma maravilhosa espontaneidade nosso pequeno grupo de ideão estava marchando para a vitória certa guiada pelo capitão da sua salvação Jesus na época foi levado a orar clamando de modo especial por fé discernimento de espírito cura e profecia senti que precisávamos de mais sabedoria e também de amor parecia ter recebido o dom da fé para o avivamento e o dom de profecia para o mesmo fim comecei então a profetizar a respeito de grandes coisas que estavam por vir quando começamos a orar na primavera de 1905 ninguém manifestava fé além do habitual o pessimismo entre os cristãos era total com relação às condições então existentes mas logo tudo mudou o próprio Deus nos deu fé para crer em coisas melhores não havia nada vista que nos estimulasse a ter fé veio do nada não poderá ele fazer a mesma coisa hoje escrevi naquela época um artigo para o jornal Bailey News de Pasadena descrevendo o que havia na igreja do irmão Esmel o texto foi publicado e o administrador do jornal pouco depois veio ver por si mesmo o que estava acontecendo ficando totalmente convencido aproximou-se do altar para buscar a Deus com sinceridade o artigo foi reimpresso em muitos periódicos de igrejas holiness através do país era intitulado o que vi numa igreja de Los Angeles segue em si abaixo alguns trechos há diversas semanas tem sido realizados cultos especiais na primeira igreja batista de Los Angeles o pastor Esmel que voltou do país de Gales onde esteve em contato com Evan Roberts e com o avivamento está convicto de que Los Angeles será em breve sacudida também pelo grande poder de Deus a reunião que desejo descrever começou de forma inesperada e espontânea algum tempo antes do pastor chegar um pequeno grupo havia se reunido antes da hora o que parecia ser suficiente para o espírito operar a reunião começou sua expectativa estava em Deus Deus estava lá o povo estava lá e quando o pastor chegou a reunião decorria com força total o pastor Esmel sentou-se em seu lugar mas ninguém parecia prestar atenção especial a ele a mente de cada um estava voltada para Deus ninguém parecia atrapalhar o vizinho embora a congregação representasse muitas denominações a harmonia parecia perfeita o espírito guiava o pastor levantou-se e leu um trecho das escrituras fez algumas observações cheias de esperança e que serviram de inspiração para aquela ocasião assim a reunião novamente tomou o próprio rumo o povo continuou como antes testemunhos orações e louvor intercalavam-se durante a reunião que parecia guiar-se por si mesma sem orientação humana o pastor era igual a todos qualquer pessoa com a menor sensibilidade espiritual possível sentia logo no ambiente que algo maravilhoso estava prestes a ocorrer um misterioso e poderoso transtorno no mundo espiritual estava às portas a reunião dava a sensação de céu aqui na terra com a certeza de que o sobrenatural existe e em um sentido muito real depois da misericórdia o juízo nessa mesma época escrevi um artigo para o jornal Wesleyan Methodist do qual extraiu que se segue a misericórdia rejeitada significa juízo e isso numa escala proporcional em toda a história deste mundo de Deus houve sempre uma oferta de misericórdia seguida de juízo divino primeiro primeiro vem Cristo no cavalo branco da misericórdia depois vem os cavalos vermelho preto e amarelo da guerra da fome e da morte os profetas não paravam de alertar Israel noite e dia mas suas lágrimas e advertências na maioria foram em vão a terrível destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo que resultou no extermínio de um milhão de judeus e na prisão de muitos outros fora precedida pela oferta divina de misericórdia pelas mãos do próprio Filho de Deus em 1859 uma grande onda de avivamento visitou nosso país levando meia milhão de pessoas à salvação e imediatamente após porém ocorreu a grande carnificina de 1861 a 1865 durante a guerra da secessão e agora que antecipamos o grande avivamento que está para chegar e já está assumindo proporções mundiais pergunto se o juízo não seguirá a misericórdia como das outras vezes e será julgamento da mesma proporção de misericórdia oferecida a presente atitude belicosa e angústia de tantas nações fazem-nos questionar se o juízo que se seguirá não nos mergulhará na grande tribulação para o jornal o avivalista de deus eu escrevi a descrença sobre todas as formas está vindo sobre nós como uma grande inundação mas eis que o nosso deus também vem um estandarte se levanta contra o inimigo o senhor está escolhendo seus obreiros é chegada a hora de perceber a visão da obra ser feita fala o poderoso o senhor deus e chama a terra desde o levante até o poente vem o nosso deus e não guarda silencioso congregai os meus santos e os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios salmos 50 versos 1 3 e 5 naquele tempo eu costumava declarar que preferiria viver seis meses em 1905 há 50 anos noutra época grandes coisas se iniciavam a partir do grão de trigo que estivesse disposto a cair na terra e morrer havia promessas de grandes colheitas mas para os insensatos espirituais tudo isso não passava de bobagem escrevi outra carta para Evan Roberts pedindo orações incessantes pela Califórnia assim continuávamos ligados em oração com galhos em favor de um avivamento naquele tempo a verdadeira oração ainda não era bem compreendida era difícil achar um lugar tranquilo onde não se fosse incomodado ter experiência de Getsemane com Jesus era raro entre os santos naquele dia a intercessão continua certo dia na igreja de Ismel eu estava gemendo em oração no altar o espírito de intercessão estava sobre mim mas ainda assim um irmão repreendeu-me com severidade pois não compreendia o que estava acontecendo a carne se afasta instintivamente de tais esforços os gemidos não são muito populares em algumas igrejas assim como não são agradáveis os gritos de uma mulher dando a luz a angústia demonstrada na intercessão não é uma companhia agradável para os que apenas desejam uma vida egoísta neste mundo entretanto almas não são ganhas sem essa prática o esforço exigido para dar à luz não é considerado um exercício agradável hoje em dia o mesmo acontece num verdadeiro avivamento quando são geradas novas vidas nas igrejas a sociedade não se importa muito com uma mãe prestes a dar à luz preferindo a alegria superficial o mesmo acontece nas igrejas com relação à angústia da intercessão a pouca preocupação com os pecadores os homens fogem dos gemidos de uma mulher em trabalho de parto e igualmente muitas igrejas não querem ouvir os gemidos da intercessão estando muito mais preocupadas em se divertir estávamos na ocasião com alguns problemas financeiros mas o senhor supriu a nossa necessidade jamais falamos alguém sobre elas a não ser com Deus jamais imploramos ou pedimos dinheiro emprestado por maior que fosse a nossa necessidade acreditávamos que se os santos estivessem suficientemente próximos de Deus o próprio Deus mesmo falaria com eles confiávamos inteiramente nele e ficaríamos sem nada se ele não enviasse ajuda nessa época escrevi meu primeiro folheto intitulado o amor nunca falha foi este o início do meu ministério de folhetos que era sustentado pela fé eu precisava confiar no senhor para o suprimento financeiro e ele nunca falhou um amigo pagou nossas despesas num acampamento em arroio alguns dias e assim fomos para lá armar nossa barraca apreciamos a mudança e as férias estávamos no meio do verão passei quase todo o tempo prostrado orando no meio da floresta durante as noites de luar eu derramava meu coração diante de Deus e ele vinha estar comigo havia muito ruído de carroças corações vazias no acampamento a maioria buscava bênçãos egoístas estavam ali como grandes esponjas para absorver o maior número de bênçãos possível alguém precisava espreme-los um pouco encontrei-me clamando a Deus muito além das aspirações do resto do povo eu desejava algo mais profundo do que uma esfera puramente emocional eu queria algo mais substancial e duradouro que colocasse um rochedo no meu coração eu estava cansado de tanta nuvem passageira de tanta religião enfática e bombástica e o Senhor não me deixou esperando por muito tempo a comissão de organização do acampamento repreendeu-me por distribuir folhetos no local achavam que eu estava criticando o movimento a que pertenciam mas eu apenas os exortava a um relacionamento mais profundo com Deus eles precisavam de mais humildade e amor meu folheto sobre aceitas intitulado que todos possam ser um comoveu a todos sem dúvida os movimentos feitos por homens precisam ser sacudidos Deus tem um só corpo um só movimento e essa era a mensagem da missão Azusa no início recebi uma segunda carta de Evan Roberts que dizia País de Gales 8 de julho de 1905 querido irmão sou muito grato a você por sua gentileza fiquei muitíssimo satisfeito com as boas notícias de que vocês estão começando a experimentar coisas maravilhosas estou orando para que Deus continue a abençoá-lo mais uma vez agradeço seus bons votos sinceramente seu no serviço do Senhor Evan Roberts o início da igreja do novo testamento eu fui à igreja de Ismel uma noite na ocasião em que ele se demitiu as reuniões haviam prosseguido diariamente na primeira igreja batista por 15 semanas estávamos em setembro os oficiais da igreja haviam se cansado das inovações e queriam voltar ao estilo antigo disseram-lhe que parasse o avivamento ou saísse sabiamente ele escolheu a segunda alternativa mas que posição horrível para uma igreja assumir colocar Deus para fora da mesma maneira também puseram mais tarde o espírito do Senhor para fora das igrejas do país de Gales cansaram-se de sua presença desejando voltar aos velhos padrões frios eclesiásticos como são cegos homens é claro que os membros mais espirituais seguiram o pastor Esmel e ajuntaram-se ao núcleo de obreiros de outras procedências que haviam se unido a ele durante o avivamento e imediatamente esses propuseram a formação de um grupo organizado a igreja do novo testamento eu senti que o Senhor estava liberando o irmão Esmel para usá-lo no campo de evangelismo para levar o fogo a outros lugares mas ele não sentia o mesmo tive um encontro com ele com esse objetivo em mente e consegui que ele pregasse na igreja metodista de Lake Avenue em Passadena para o pastor Brink esse era o centro nevrálgico do avivamento naquela cidade na noite anterior a pregação do irmão Esmel na igreja de Lake Avenue dois de nós ficamos até meia-noite em oração o irmão Esmel pregou duas vezes no domingo foi ungido de forma grandiosa pelo Senhor naquela ocasião passamos o período entre os dois cultos em oração sua mensagem foi a respeito do avivamento no país de Gales o povo ficou muito comovido logo depois o irmão Esmel fundou a igreja do Novo Testamento do qual me tornei membro porque senti que deveria ficar com ele apesar de não gostar muito da organização o irmão Esmel alugou o auditório Burbank para fazer reuniões no local e eu consegui outro auditório até que o primeiro tivesse concluído Deus me deu outro folheto intitulado Ori ore e ore mandei o paragráfico pela fé o Senhor providenciou o dinheiro a tempo de quitar o pagamento era uma forte exortação para que orássemos como os profetas de antigamente precisamos orar por aqueles que não oram por si mesmos era necessário confessar os pecados do povo em seu lugar mais intercessão certa ocasião enquanto o irmão Bomber e eu orávamos o espírito foi derramado de forma maravilhosa sobre diversas reuniões pelas quais intercedíamos sentimos que havíamos alcançado o favor de Deus para eles os acontecimentos que se seguiram provaram a nossa convicção as orações mudam as coisas há um grande poder no tipo certo de oração veja o exemplo de Elias no Monte Carmelo um homem sujeito às mesmas paixões que nós Tiago 5 verso 17 muito pode por sua eficácia a súplica do justo Tiago 5 verso 16 o arrependimento também se faz necessário nesse contexto para que tudo funcione confessai pois os vossos pecados uns aos outros Tiago 5 verso 16 em Los Angeles quase todos os dias encontrava-me ocupado com evangelismo pessoal distribuição de folhetos oração ou pregação em alguma reunião estava escrevendo artigos para a imprensa religiosa sem parar certa tarde orei e jejuei antes de ir a uma reunião na lona de circo que utilizávamos como salão em Passadena o Senhor ungiu-me de forma maravilhosa e vinte pessoas aceitaram a Cristo a essa altura o espírito de intercessão se apossara de mim de tal maneira que eu orava noite e dia jejuava tanto que a minha esposa de vez em quando achava que eu iria morrer as tristezas do meu Senhor estavam sobre mim eu estava no jardim do Getsemane com ele o penoso trabalho de sua alma Isaías 53 verso 11 também estava sobre mim comecei a temer como ele temera que não viveria para ver a resposta às minhas orações e lágrimas em favor de um avivamento mas ele me consolava mandando mais de um anjo para fortalecer-me e eu ficava satisfeito sentia que estava experimentando um pouco do que Paulo quis dizer quando escreveu preencho o que resta das aflições de Cristo Colossenses 1 verso 24 em favor de um mundo perdido alguns temiam que eu estivesse ficando desequilibrado não conseguiam compreender a profundidade do meu comprometimento até hoje muitos não conseguem compreender ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura 1 Coríntios 2 verso 14 os homens egoístas não podem entender tal sacrifício quem quiser salvar a sua vida perde lá Mateus 16 verso 25 se o grão de trigo caindo na terra não morrer João 12 verso 24 nosso Senhor era um homem de dores Isaías 53 verso 3 Muitas vezes fui a Passadena confiando que Deus me daria a passagem para voltar para casa numa ocasião o irmão Bollmer teve a impressão de que eu estava para chegar ele foi a pequena missão Peniel e encontrou-me lá passamos várias horas em oração depois ele pagou a minha passagem de volta para casa com frequência passávamos a noite inteira em oração naquela ocasião parecia um grande privilégio passar a noite inteira com o Senhor ele ficava tão perto de nós parecia-nos que nem nos cansávamos nessas horas Bollmer era jardineiro e jamais lhe pedi um centavo mas ele sempre me dava alguma coisa depois de certo tempo Deus passou a usar não apenas o dinheiro dele mas também a sua própria vida a serviço do Senhor Bollmer foi um grande homem de oração Deus nos ensinou o que significava não conhecer alguém segundo a carne ele nos levou a um relacionamento tão intenso que o nosso companheirismo parecia ser só no espírito além disso nosso eu parecia haver morrido na nossa relação um com o outro Sinais de perigo na igreja do novo testamento escrevi pela terceira vez a Evan Roberts para que continuassem a orar por nós naquele tempo depois que acabava de pregar eu geralmente chamava os santos para ajoelhar-se e orávamos durante muitas horas antes de podermos nos levantar o Senhor levou-me a escrever a muitos líderes em todo o país para que orássemos pelo avivamento o espírito de oração crescia continuamente à medida que aumentava sua organização a igreja no novo testamento poderia perder seu espírito de oração e agora queria passar esse modo de ser para alguns de nós eu sabia que Deus não se agradava disso e fiquei muito preocupado por eles pois apresentavam muitos interesses secundários parecia que Deus precisava arranjar outro corpo eu tivera muita esperança com relação a esse grupo de pessoas o inimigo porém parecia estar tirando-os do caminho desviando-os do que Deus possuía de melhor para eles na época é sempre mais fácil escolher o que é secundário uma vida de oração é muito mais importante do que prédios e organizações entretanto frequentemente esses últimos interesses pareciam substituir a oração embora as almas entrem para o reino somente debaixo de intenso trabalho de intercessão a igreja do novo testamento parecia estar pendendo para o intelectualismo fiquei muito preocupado o contraste era terrível se comparado às reuniões que tiveramos antes durante uma reunião gemia alta em oração um dos anciãos da igreja repreendeu-me severamente por isso como caíram os valentes segundo Samuel 1 verso 19 eu parecia ouvir isso a toda hora alguns dos mais espirituais sentiam a mesma preocupação as orações começaram a melhorar um pouco depois de algum tempo tivemos uma grande reunião na igreja e cem pessoas foram ao altar numa única noite de domingo encontrei-me outra vez com os rapazes da missão peniel e sentimos que em breve o senhor realizaria uma grande obra na lona do irmão Bromley em Los Angeles tivemos um profundo espírito de oração e poderosas reuniões de intercessão prevíamos que em breve Deus faria algo de extraordinário o espírito de oração vinha sobre nós e cada vez com mais poder em Passadena antes de mudar para Los Angeles eu ficava deitado de dia virando-me na cama e gemendo sob o enorme fardo de oração espiritual à noite eu mal conseguia dormir de tanto sentir a necessidade de orar jejuava muito pois sob tal peso de intercessão não sentia tanta necessidade de me alimentar em certa época permaneci em angustiosa intercessão durante 24 horas seguidas sem interrupção acabei ficando muito esgotado as orações praticamente me consumiam comecei a gemer até quando dormia as orações não eram formais naquele tempo eram sopradas por Deus vinham sobre nós e nos dominavam inteiramente não fazíamos força para que se intensificassem éramos possuídos por verdadeira angústia no espírito que não podia ser interrompida assim como é impossível uma mulher em trabalho de parto evitar as suas dores não se pode fugir angústia na intercessão sem cometer grande violência contra o espírito santo vivíamos a verdadeira intercessão feita pelo espírito de Deus notícias do país de Gales durante alguns dias tive a impressão de que outra carta chegaria de Evan Roberts e logo chegou uma nova correspondência que dizia o seguinte País de Gales 14 de novembro de 1905 meu caro companheiro o que posso lhe dizer que o encoraje nessa grande luta vejo que é uma luta terrível o reino do mal está atacando por todos os lados oh são milhares de orações não apenas orações formais mas também a própria alma chegando diretamente ao trono branco o povo de Gales tem aprendido a orar nesse último ano que o senhor os abençoe com um grande derramamento espiritual em Gales parece que o senhor está sobre a congregação esperando que o coração dos seguidores de Cristo se abra tivemos um grande derramamento do Espírito Santo na última noite de sábado antes disso o conceito que o povo tinha do verdadeiro louvor foi corrigido vimos que devemos primeiro dar a Deus não receber segundo agradar a Deus e não a nós mesmos oramos então olhando para Deus e não para o inimigo nem para o medo dos homens e o Espírito do Senhor se fez presente tenho pedido a Deus em oração que o mantenha forte na fé e que salve a Califórnia permaneça o seu irmão na luta Evan Roberts era a terceira carta que recebíamos de Evan Roberts de Gales e percebi que suas orações colaboraram muito para alcançarmos a vitória final na Califórnia Evan Roberts nos conta a respeito de sua própria experiência com Deus numa sexta-feira à noite no último outono enquanto orava ao lado de minha cama antes de dormir senti-me como que arrebatado fora do tempo ou espaço era pura comunhão com Deus antes disso eu conheci um Deus distante fiquei apavorado naquela noite mas depois disso nunca mais tremia tanto que a cama chegava a balançar e meu irmão que acordara segurava-me pensando que eu estava enfermo essa experiência repetiu-se todas as madrugadas durante três meses entre o período de uma hora e cinco horas ele escreveu este recado ao mundo naquela época o avivamento no país de Gales não vem dos homens é obra de Deus ele está muito próximo de nós não há problemas de crenças ou dogmas nesse movimento não estamos ensinando nenhuma doutrina sectária só a maravilha e beleza do amor de Cristo perguntam-me sobre meus métodos mas eu não os tenho nunca preparo o que vou dizer mas deixo tudo para o Senhor eu não sou a fonte desse avivamento mas apenas um agente dentre tantos outros que estão transformando-se numa multidão não espero que as pessoas me sigam mas quero o mundo para Cristo eu creio que o mundo esteja às portas de um grande avivamento espiritual e oro todos os dias para que eu possa colaborar para sua realização coisas maravilhosas tem acontecido em Gales nessas últimas semanas mas elas são apenas o princípio o mundo será varrido pelo Espírito Santo como por um vento forte e poderoso muitos que agora são cristãos silenciosos liderarão o movimento verão uma grande luz e refletirão essa luz sobre milhares que estão nas trevas a medida que Deus lhes der poder milhares se levantarão e farão mais do que nós jamais conseguimos realizar que humildade maravilhosa esse sempre será o segredo do poder uma testemunha inglesa do avivamento de Gales escreveu tanta angústia na intercessão pela alma dos não salvos nunca antes presenciei viu jovem Evan Roberts transtornado pela dor e convidando o auditório a orar não cantem ele suplicava é terrível demais para cantar a convicção do pecado muitas vezes é perdida pelo povo quando se canta demais outro escritor declarou que não era a eloquência de Evan Roberts que comovia o povo mas eram suas lágrimas ele os quebrantava chorando amargamente para que Deus os dobrasse em tal agonia que as lágrimas escorriam pelo seu rosto e todo seu corpo tremia homens fortes eram quebrantados e choravam como crianças as mulheres gritavam de medo o barulho do choro e dos gritos enchia o ar quando sua agonia tornava-se maior Evan Roberts chegava a cair diante do púlpito enquanto muitos dentre o povo chegavam a desmaiar oposição dia e noite eu ia a missões diferentes exortando as pessoas a ter fé e orar continuamente pela vinda do avivamento passei mais uma noite inteira orando com o irmão Bollmer certa noite na igreja do novo testamento havia um profundo espírito de oração sobre toda a congregação de repente o senhor veio tão próximo de nós que pudemos sentir a sua presença nos cercando como se quisesse rodear-nos dois terços das pessoas presentes ficaram tão alarmados que se levantaram algumas saíram de lá correndo esquecendo-se até dos chapéus tamanho era o pavor que sentiam não houve nada visível que causasse medo era a manifestação sobrenatural da proximidade do senhor o que será que fariam se vissem o próprio Deus comecei uma pequena reunião em um lar onde tínhamos mais liberdade de orar e esperar no senhor o espírito de oração estava sendo impedido nas reuniões formais da igreja os mais espirituais tinham fome de tal oportunidade os líderes porém desprovidos de entendimento fizeram oposição a mim depois a dona da casa alugada ficou possessa por satanás e quis expulsar nos do local pois ela não andava com Deus nosso aluguel estava pago mas o inimigo tentou usá-la a luta se iniciara começou a haver oposição contra o meu ministério na igreja do novo testamento uma irmã tentou convencer-me a parar as reuniões de oração que eu começara pedi ao senhor que me mostrasse qual era sua vontade nesse assunto ele veio e encheu a casa onde estávamos com uma nuvem de glória tão intensa que eu mal podia suportar a sua presença para mim essa experiência dissipou toda dúvida antes importa obedecer a Deus do que aos homens ato 5 verso 29 sofri muitas críticas naquela época e penso que estavam com medo de que eu começasse outra igreja no entanto não tinha tal pensamento só queria ter liberdade para orar muitas missões e igrejas têm acabado mal por opor-se a Deus a esperança do Pentecostes escrevi mais artigos para a imprensa religiosa dos quais seguem alguns trechos devagar porém cada vez mais há uma crescente convicção entre os santos do sul da Califórnia de que Deus vai derramar o seu espírito como fez no país de Gales temos fé em coisas que antes nem sonhávamos existir e que ocorrerão no futuro próximo estamos certos de que haverá nada menos que um Pentecostes por todo o país jamais haverá entretanto resultados Pentecostais sem o poder Pentecostal isso significa manifestações Pentecostais poucos querem ver Deus face a face carne e sangue não podem herdar o reino de Deus 1 Coríntios 15 verso 50 outra vez escrevi o avivamento atual está passando por nossa porta havemos de lançar-nos no seu poderoso seio a fim de sermos transportados a gloriosa vitória um ano de vida agora com todas as maravilhosas possibilidades de servir a Deus vale mais do que 100 anos da vida que estamos acostumados a levar o Pentecostes está batendo as nossas portas o avivamento de nosso país não é mais uma dúvida devagar mas visivelmente a maré está subindo e em breve teremos uma enchente de salvação que tocará a todos os que estão diante de nós o país de Gales não estará mais solitário nesse grande triunfo para o nosso Cristo o espírito de avivamento está vindo sobre nós impulsionado pelo sopro de Deus o Espírito Santo as nuvens estão chegando rapidamente carregadas da grande chuva que logo cairá heróis surgirão do pó de circunstâncias pouco reconhecidas e até desprezadas mas seus nomes serão alardeados nas páginas da fama eterna nos céus o espírito paira sobre a nossa pátria como no alvorecer da criação e a ordem de Deus é ouvida haja luz irmãos e irmãs se todos crescem o que poderia acontecer? muitos de nós aqui vivemos só para isso um grande volume de orações dos que creem está subindo ao trono de Deus noite e dia Los Angeles o sul da Califórnia e todos os continentes se encontrarão dentro em breve no poderoso avivamento pelo poder de Deus havia bastante tempo orávamos por um pentecostes e ele parecia prestes a acontecer é óbvio que não sabíamos o que era um verdadeiro pentecostes o espírito porém sabia e nos guiava adiante instruindo nos a pedir o que era correto uma tarde após uma reunião na igreja do novo testamento sete de nós foram dirigidos a unir as mãos e concordar em oração que o Senhor derramasse logo o seu espírito com os sinais que seguirão Marcos 16 verso 17 de onde tiramos essa ideia naquele momento eu não sei o Senhor mesmo deve tê-la sugerido não pensávamos em falar em línguas nenhum de nós jamais havia ouvido falar em tal coisa era fevereiro de 1906 enquanto permanecia de joelhos em uma reunião de oração o Senhor disse-me que me levantasse e fosse a lona do irmão Bronley deu-me uma mensagem para levar aos irmãos daquele local eu estava com grande peso no meu coração mas após ministrá-la todos nós nos sentimos totalmente quebrantados e choramos intensamente diante do Senhor depois escrevi um folheto comovente intitulado a angústia da intercessão o Senhor também me revelava muito sobre o sangue passei mais uma noite orando com o irmão Bomer e Deus me deu um ministério muito abençoado em Passadena em diferentes reuniões numa determinada reunião fiquei prostrado por duas horas sob o fardo pela salvação das almas perdidas a batalha tornava-se cada vez mais reída no dia 26 de março fui a uma reunião numa casa da rua Bonnie Brigh tanto irmãos brancos quanto negros estavam ali unidos em oração pouco antes eu havia estado numa reunião em uma casa onde encontrei o irmão Seymour ele acabara de vir do Texas era um negro simples espiritual e humilde cego de um olho ele frequentava as reuniões na rua Bonnie Brigh no fim de março de 1906 o senhor havia me dado outro folheto intitulado a última chamada este foi grandemente usado para despertar as pessoas a seguir um pequeno trecho e agora mais uma vez no final desta era Deus faz a última chamada a chamada da meia noite está sobre nós ressoando claramente em nossos ouvidos Deus considerar mais uma oportunidade a última chamada um avivamento mundial depois verá o julgamento de todo mundo um acontecimento tremendo está para acontecer capítulo 2 o fogo cai em azusa o primeiro aparecimento das línguas foi a igreja do novo testamento no auditório burbank domingo pela manhã no dia 15 de abril uma irmã negra falou em línguas isso produziu um grande impacto sobre o povo que em seguida se reuniu em pequenos grupos na calçada perguntando o que significava aquilo pareciam sinais de um pentecostes depois soubemos que o espírito se fizera presente algumas noites antes no dia 9 de abril na pequena casa da rua Bonnie Brigh havia muito que os irmãos ali buscavam ansiosamente um derramamento no espírito um grupo de irmãos negros e brancos esperava que algo acontecesse ali diariamente e agora era a época da páscoa outra vez um ano depois que o clamor por avivamento havia começado não sei qual motivo mas não tive o privilégio de estar ali naquela reunião em que pela primeira vez diversas pessoas falaram em línguas à tarde estive numa reunião na rua Bonnie Brigh e senti que Deus estava operando poderosamente havia muito que orávamos por uma vitória e agora Jesus novamente se apresentava vivo atos 1 verso 3 a muitas pessoas os pioneiros haviam preparado o caminho para que as multidões pudessem entrar era notável na reunião a humildade que as pessoas manifestavam todos estavam absorvidos pela presença de Deus era evidente afinal que o senhor encontraram o pequeno grupo por meio do qual poderia atuar não havia outra missão no país em que a mesma ação pudesse ser realizada todas eram controladas por homens por isso o espírito não podia operar outras obras bem mais pretenciosas haviam fracassado tudo o que aqueles homens estimavam havia sido rejeitado e o espírito mais uma vez nascia numa humilde estrebaria fora dos pomposos estabelecimentos eclesiásticos os humildes começos é indispensável que o corpo seja preparado mediante arrependimento e humildade para que haja o derramamento do espírito as pregações da reforma foram iniciadas por martinho lutero num prédio em decadência no meio da praça pública em winterberg de bugner escreve dessa maneira no meio da praça em winterberg havia uma velha capela de madeira com dez metros de comprimento e seis metros e meio de largura cujas paredes estaqueadas de todos os lados estavam prestes a cair um velho púlpito de tábuas de um metro de altura recebia o pregador foi nesse lugar desprezível que a pregação da reforma começou foi da vontade de Deus que o movimento de que restauraria sua glória começasse num ambiente o mais humilde possível foi aí nesse lugar desditoso que Deus ordenou de forma figurada que seu filho amado nascesse pela segunda vez entre as milhares de catedrais e paróquias que enchiam a terra não houve uma sequer naquela época que Deus escolhesse para a pregação gloriosa a respeito da vida eterna no avivamento de Gales os grandes pregadores da Inglaterra tiveram de vir e sentar-se aos pés de mineiros trabalhadores e rudes para ver as obras maravilhosas de Deus e escrevi para o jornal Way of Faith daquela ocasião a coisa genuína está aparecendo entre nós o Altíssimo mais uma vez lutará contra os mágicos de faraó porém muitos o rejeitarão e blasfemarão muitos não reconhecerão mesmo alguns daqueles que se consideram seus seguidores temos orado e crido em um Pentecostes será que o reconheceremos quando ele chegar? os extremos e as misturas nos avivamentos a presente manifestação Pentecostal não enrompeu num instante como se fosse um imenso incêndio de pranaria para pôr fogo no mundo inteiro na realidade nem uma obra divina aparece dessa maneira é preciso tempo para preparação o produto acabado não é reconhecido desde o princípio os homens indagarão de onde veio tudo aquilo pois não tomarão conhecimento da preparação no entanto essa preparação é sempre uma condição essencial cada movimento do Espírito de Deus deve também passar pelas poderosas investidas das forças de Satanás o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse Apocalipse 12 verso 4 foi assim também com o princípio dessa obra pentecostal o inimigo forjou muitas falsificações mas Deus manteve a criancinha bem escondida dos diversos herodes por uma temporada até que pudesse adquirir força e discernimento para resistir-lhes a chama foi preservada com zelo pela mão do Senhor dos ventos das críticas do ciúme da incredulidade e de outras coisas semelhantes o movimento passou por mais ou menos as mesmas experiências de todos os avivamentos havia inimigos dentro e fora da obra tanto Lutero quanto Wesley enfrentaram as mesmas dificuldades nos seus tempos temos esse tesouro em vasos de barro todo nascimento normal é cercado de circunstâncias não totalmente agradáveis o trabalho perfeito de Deus é realizado em meio a imperfeição humana somos criaturas da queda porque esperar uma manifestação perfeita nesse caso estamos voltando para Deus John Wesley descreve assim o avivamento de sua época assim que partir dois ou três começaram a crer que o imaginaram eram expressões vindas de Deus enquanto isso uma enxurrada de críticas vinha de todas as partes não se admira que Satanás semeia o joio no meio do trigo de Cristo foi sempre assim principalmente quando houve um grande derramamento do espírito e sempre será assim até o diabo ser preso por mil anos até então ele tentará imitar e opor-se ao trabalho do espírito de Cristo D'Obigné declarou o movimento religioso quase sempre excede a justa moderação a fim de que a natureza humana possa dar um passo adiante seus pioneiros devem estar muitos passos na vanguarda outro escritor disse lembrem-se de grandes extravagâncias de que grandes extravagâncias e fanatismos acompanharam a doutrina da justificação pela fé quando reesgatada por Lutero a maravilha não foi que Lutero tenha tido a bravura de enfrentar o Papa e os cardeais mas que tenha demonstrado coragem para suportar o desprezo que a própria doutrina lhe proporcionou pela maneira como foi interpretada e alardeada por adeptos fanáticos lembrem-se do escândalo e das ofensas que se fizeram presentes com o ressurgimento da piedade e da devoção sob a influência de Wesley o que nós consideramos hoje errado pode ser a luz refratada de uma grande verdade que ainda está abaixo do horizonte o próprio John Wesley assinhorou quando o avivamento parecia estar desfalecendo senhor manda-nos o antigo avivamento sem seus defeitos mas se não for possível manda-o de volta com todos os seus defeitos precisamos de um avivamento Adam Clark afirmou a natureza como também Satanás sempre se mescla tanto quanto possível com o verdadeiro trabalho do espírito de forma a levá-lo ao descrédito e a destruí-lo assim em todos os grandes avivamentos religiosos é quase impossível impedir que o fogo estranho se misture com o verdadeiro fogo o doutor Seis disse nunca houve uma semeadura de Deus na terra que não fosse semeada novamente por Satanás nem houve crescimento vindo de Cristo sem que as ervas do maligno se misturassem para tentar impedi-lo aquele que pretende achar uma igreja perfeita em que não haja elementos indignos nem imperfeições almeja tarefa impossível ainda outro escritor escreve nas diversas crises que ocorrem na história da igreja surgiram homens com destemor santo que assombrava seus companheiros quando Lutero afixou suas teses na porta da catedral de Wittenberg os homens cautelosos se impressionaram com tal audácia quando John Wesley ignorou todas as restrições eclesiásticas e normas religiosas e pregou no campo e pelas ruas os homens consideraram sua reputação arruinada em todas as épocas tem sido assim quando as condições religiosas de uma época exigiam a chamada de homens dispostos a sacrificar tudo por Cristo a demanda criava oferta e sempre eram encontrados alguns que estavam dispostos a serem considerados loucos pela causa de Deus um total desprezo com relação as opiniões dos homens e as outras consequências é a única atitude que pode vir ao encontro das exigências do tempo presente Deus achou seu Moisés na pessoa do irmão Esmel para guiar-nos até a travessia do Jordão escolheu entretanto o irmão Seymor para ser o nosso Josué elevar-nos ao outro lado Domingo dia 15 de abril o Senhor me chamou para 10 dias de orações especiais eu me sentia como se carregasse um grande fardo mas não sabia o que Deus estava pensando ele reservara algo para eu fazer e queria que eu me preparasse para isso quarta-feira dia 18 de abril o grande terremoto de São Francisco ocorreu e devastou a cidade e os arredores não menos que 500 pessoas perderam a vida só em São Francisco eu senti que a sua própria maneira o Senhor estava respondendo as nossas orações concernentes a um avivamento quando os teus juízos reinam na terra os moradores do mundo aprendem justiça Isaías 26 verso 9 um enorme fardo de oração veio sobre mim orei para que as pessoas não fossem indiferentes a voz de Deus o início da missão as usa quinta-feira dia 19 de abril enquanto estávamos sentados na reunião do meio-dia no auditório Peniel rua Soutmain 227 o chão começou a mexer se de repente uma sensação horrorosa tomou conta de nós ficamos sentados muito espantados muitas pessoas começaram a correr para o meio da rua olhando ansiosamente para os edifícios com medo de que caíssem foi um momento muito sério eu fui para casa e depois de um período de oração o senhor me mostrou que deveria voltar para a reunião que havia sido transferida da rua Bonnie Brigh para a rua Azusa 312 havia sido alugada uma velha casa de madeira que fora antes uma igreja metodista no centro da cidade e que durante muito tempo não era usada para reuniões tornara-se um depósito de madeira velha e cimento entretanto tinham limpado a sujeira e o entulho o suficiente para colocar umas tábuas no meio sobre alguns barris velhos dessa forma o espaço acomodava cerca de 30 pessoas se me lembro corretamente sentavam se formando um quadrado e olhando para umas para as outras senti tremenda pressão interior para ir à reunião daquela noite era a minha primeira visita à missão Azusa mamãe Whitton que estava vivendo conosco naquela época também nos acompanharia ela andava tão devagar que eu mal consegui esperá-la finalmente chegamos lá encontrei cerca de 12 irmãos alguns brancos outros negros o irmão Seymour estava dirigindo o culto a arca do senhor começou a mover-se vagarosamente mas com firmeza em Azusa no princípio era carregada nos ombros de sacerdotes indicados pelo próprio Deus não tínhamos nenhuma carroça nova naqueles dias para agradar as multidões mistas e carnais tínhamos de combater Satanás mas a arca não era puxada por bois bestas ignorantes os sacerdotes estavam vivos para Deus mediante muita preparação e oração o discernimento não era perfeito e o inimigo tirou algum proveito disso e trouxe algumas críticas ao trabalho porém os irmãos logo aprenderam a apartar o precioso do vil Jeremias 15 verso 19 todas todas as forças do inferno estavam combinadas contra nós no princípio nem tudo era bênção na realidade a luta foi tremenda Satanás procurava espíritos imperfeitos como sempre para destruir o trabalho se possível mas o fogo não podia ser apagado irmãos fortes haviam se reunido com a ajuda do Senhor aos poucos levantou-se uma onda de vitória mas tudo isso veio de um pequeno começo uma pequenina chama preguei uma mensagem na minha primeira reunião em Azusa dois irmãos falaram em línguas muitas bênçãos parecem acompanhar essas manifestações logo muitos já sabiam que o Senhor estava operando na rua Azusa e pessoas de todas as classes começaram a vir às reuniões muitos estavam apenas curiosos e não acreditavam mas outros tinham fome da presença de Deus os jornais começaram a ridicularizar e a debochar das reuniões oferecendo-nos dessa maneira muita publicidade gratuita isso trouxe as multidões o diabo superou-se outra vez perseguições externas nunca fazem mal à obra tínhamos de nos preocupar mais com os espíritos malignos que trabalhavam dentro da obra até espíritas e hipnotizadores vieram investigar o que fazíamos e tentar nos influenciar apareceram então todos os descontentes religiosos e charlatães procurando um lugar para trabalhar estes é o que nos causavam mais temor porquanto constitui sempre perigo para todos os trabalhos que estão sendo iniciados e não encontram guarida noutros lugares essa situação lançou tal medo sobre muitas pessoas que foi quase insuportável e atrapalhou ou melhor atrapalhou muito a ação do espírito várias temiam buscar a Deus por acreditar que o diabo poderia apoderar-se delas descobrimos logo no início que quando tentávamos segurar a arca 1ª crônica 13 verso 9 o Senhor parava de trabalhar não ousávamos chamar muita atenção do povo para que o maligno tentava realizar pois o resultado seria medo só podíamos orar então Deus deu-nos a vitória havia a presença do Senhor conosco por meio da oração podíamos contar com ela os líderes tinham uma experiência bastante limitada e a grande maravilha foi o trabalho ter sobrevivido a seus poderosos adversários mas era de Deus e esse era o segredo certo escritor disse bem no dia de Pentecostes o cristianismo enfrentou o mundo era uma nova religião sem universidade sem povo ou qualquer patrocinador tudo o que era antigo e venerável levantou-se em oposição maciça contra ele e ele não bajulou nem procurou conciliar-se com nenhum deles foi de encontro a todos os sistemas existentes e todos os maus costumes queimando à medida que passava todas as inúmeras formas de oposição isso realizou só com sua língua de fogo outro escritor declarou a apostasia da igreja primitiva veio porque os cristãos queriam ver seu poder e governo espalhar-se mais do que a transformação de vida de cada um dos seus membros no momento em que nos regozijamos com as multidões que aderem à nossa versão ou ao conceito da verdade em lugar de buscarmos a transformação de vidas individuais de acordo com o plano divino já estamos andando na estrada da apostasia que leva a Roma e as suas filhas os efeitos espirituais do terremoto verifiquei que o terremoto havia aberto muitos corações eu distribuí especialmente meu último folheto a última chamada parecia muito apropriado depois do terremoto domingo dia 22 de abril levei 10 mil deles à igreja do novo testamento os obreiros os aceitaram alegremente e logo os distribuíram por toda a cidade quase todos os pregadores do país estavam trabalhando a valer para provar que Deus nada tinha a ver com o terremoto e assim aliviar o medo do povo o espírito procurava tocar os corações com convicção por meio desse julgamento sentia-me indignado ao ver que os pregadores eram usados por Satanás para abafar a voz do Senhor da mesma forma como foram usados para suscitar ódios e crimes durante a primeira guerra mundial até as professoras nos colégios trabalhavam com afinco para convencer as crianças de que o terremoto não era obra de Deus o diabo fez muita publicidade nessa área depois do terremoto passei muito tempo em oração e dormi pouco o Senhor me mostrou definitivamente que ele tinha uma mensagem para o povo no sábado seguinte deu-me parte dela na segunda-feira entregou-me o resto quando acabei de escrevê-la era meia-noite e meia já estava pronta para ser levada a gráfica ajoelhei-me diante do Senhor e senti a sua presença com muita intensidade como grande prova de que a mensagem era mesmo proveniente dele devia mandar imprimi-la na manhã seguinte daquele momento até as quatro horas fui maravilhosamente absorvido pela intercessão senti a ira de Deus contra o povo e lutei contra ela em oração ele me mostrou que estava muito triste com a obstinação do povo mesmo em face do seu juízo sobre o pecado São Francisco era uma cidade terrivelmente pervertida mostrou-me o Senhor que todo o inferno operava para se possível abafar sua voz através do terremoto a mensagem que ele me deu era para contra-atacar essa influência os homens negavam a presença de Deus no terremoto mas agora ele iria falar era uma mensagem terrível a que ele me dera eu não deveria discutir sobre ela com ninguém mas simplesmente entregá-la eles teriam de prestar contas ao Senhor senti todo o inferno contra mim nessa situação o que depois ficou comprovado foi dormir às quatro horas levantei-me às sete e corri com a mensagem paragráfica a pergunta que havia em quase todos os corações era foi Deus quem fez isso? instintivamente sabiam que a resposta era positiva até os ímpios estavam conscientes desse fato o folheto logo foi composto no mesmo dia já estava sendo impresso e na tarde seguinte eu já tinha os primeiros exemplares senti que deveria levá-los o mais depressa possível ao povo lembrei-me de que os dez dias durante os quais o Senhor me chamara para orar terminavam no dia em que recebi os primeiros exemplares desse folheto compreendia tudo claramente agora distribuí a mensagem rapidamente nas missões igrejas bares empresas e na realidade em todos os lugares tanto em Los Angeles quanto em Pasadena além disso enviei pelo correio alguns milhares albreiros de cidades vizinhas a fim de que fossem distribuídos todo o processo foi uma obra de fé comecei sem nenhum centavo entretanto o Senhor supriu-me com os recursos necessários trabalhei muito todos os dias o irmão e a irmã Otterman os distribuíram em San Diego era preciso muita coragem muitos clamavam contra a mensagem por causa desse folheto passei toda espécie de provação em Los Angeles todo o inferno se levantou contra mim Deus enviou o irmão Bomer de Pasadena para me ajudar ele permanecia do lado de fora dos bares orando enquanto eu entrava e distribuía os folhetos em alguns lugares ficavam tão furiosos que queriam me matar as empresas estavam todas paradas depois do que ocorrer em São Francisco o povo estava paralisado de medo esse fator foi o responsável por parte da influência que o folheto surtiu a pressão contra mim foi tremenda todo o inferno se levantara para impedir que a mensagem fosse distribuída porém nunca vacilei sentia sempre sobre mim a mão de Deus o povo se espantava quando tomava conhecimento do que Deus tinha a falar a respeito de terremotos o Senhor mandou-me a diversas reuniões com uma exortação solene para que todos se arrependessem e o buscassem na missão Azusa tivemos um tempo de grande poder os irmãos se humilhavam uma arma negra falava e orava em línguas a atmosfera própria do céu estava ali no domingo dia 11 de maio eu terminei a distribuição do meu folheto o terremoto o peso que sentia desaparecer repentinamente meu trabalho estava concluído 75 mil folhetos foram publicados e distribuídos em Los Angeles e no sul da Califórnia em menos de três semanas em Oakland o irmão Manley por iniciativa pessoal imprimiu e distribuiu mais 50 mil nas cidades em volta da baía de São Francisco no mesmo espaço de tempo o terremoto de São Francisco fora verdadeiramente a voz de Deus para seu povo na costa do Pacífico foi usado de forma poderosa para convencer os incrédulos e preparar o caminho para a graciosa visitação que se seguiria nos primeiros dias da missão Azusa tanto o céu quanto o inferno pareciam ter chegado a cidade os homens estavam a ponto de explodir e havia uma poderosa convicção sobre o povo em geral as pessoas eram quebrantadas mesmo nas ruas sem nenhuma provocação havia uma espécie de cerca em volta da missão Azusa colocada pelo próprio espírito quando o povo a atravessava a dois ou três quarteirões de distância era tomado pela convicção dos seus pecados experiências com o espírito em Azusa o trabalho era cada vez mais claro e forte em Azusa Deus operava poderosamente parecia que todos precisavam ir a Azusa havia missionários vindo da África Índia e ilhas oceânicas pregadores e obreiros atravessavam o continente e vinham de ilhas distantes motivados por uma atração irresistível por Los Angeles embora não soubessem eles haviam sido chamados para assistir ao Pentecostes congregar os meus santos Salmo 50 verso 5 era a chamada de Deus reuniões independentes em lonas e missões começaram a fechar por falta de gente seus membros estavam todos em Azusa o irmão e Armangar fecharam o auditório Sar Sardente e vieram para Azusa a fim de serem batizados no espírito logo depois foram para a Índia para espalhar a chama até o irmão Esmel veio para Azusa procurar os membros de sua igreja ele os convidou para voltar para casa prometendo-lhes liberdade no espírito e durante algum tempo Deus operou poderosamente também na igreja do novo testamento houve muita perseguição principalmente por parte da imprensa eram escritas coisas escandalosas mas isso só fazia com que mais gente viesse muitos deram ao movimento seis meses de vida em pouco tempo entretanto havia reuniões noite e dia sem interrupção todas as noites a casa estava lotada todo o prédio em cima e embaixo havia sido esvaziado e estava sendo utilizado havia muito mais brancos do que pessoas negras frequentando as reuniões a segregação racial fora apagada pelo sangue de Jesus Ace Wurrell tradutor do novo testamento declarou que o trabalho em Azusa redescobriram o sangue de Jesus para a igreja naquela época dava-se grande ênfase ao sangue como elemento purificador colocavam-se padrões morais elevados para quem desejasse uma vida limpa vindo o inimigo como uma corrente de águas o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira Isaías 59 verso 19 o amor divino se manifestava maravilhosamente nessas reuniões não se permitia nem sequer uma palavra indelicada a respeito dos inimigos ou de outras igrejas a mensagem era o amor de Deus era como se o primeiro amor da igreja primitiva houvesse retornado o batismo como recebíamos no princípio não permitia que pensássemos falássemos ou ouvíssemos o mal contra qualquer pessoa o Espírito era muito sensível como uma pomba delicada a pomba não tem fel sabíamos imediatamente quando magoávamos o Espírito por meio de um pensamento ou de uma palavra pareciamos viver num mar de puro amor divino o Senhor lutava por nós aqueles dias nós nos submetíamos ao seu julgamento em todos os assuntos nunca buscando defender nosso trabalho ou a nossa pessoa vivíamos em sua maravilhosa e tangível presença e nada contrário ao seu puro Espírito era permitido o falso era separado do real pelo Espírito de Deus a própria palavra de Deus resolvia todos os assuntos o coração do povo tanto em ação quanto em motivação era descoberto até o nível mais profundo tornar-se membro do grupo não era em qualquer hipótese uma brincadeira ninguém ousava juntar-se a eles atos 5 verso 13 a não ser que levasse as coisas a sério e intencionasse prosseguir até o fim naquele tempo para receber o batismo era necessário passar pela morte do ego e por um processo de purificação tínhamos uma sala especial no andar superior para aqueles que buscavam o batismo com mais ardor embora muitos fossem batizados também em plena reunião e muitas vezes eram batizados enquanto estavam sentados na parede da sala especial estava escrito é proibido falar alto sussurre apenas não sabíamos nada a respeito de conquistar pelo barulho naquela época o espírito operava profundamente uma pessoa inquieta ou que falasse sem pensar era logo repreendida pelo espírito estávamos em guerra santa a atmosfera era insuportável para os carnais geralmente eles passavam bem longe daquela sala a não ser que já houvessem sido subjugados e esvaziados pelo espírito só iam para lá os que verdadeiramente buscavam a Deus os que estavam comprometidos com ele ali não era um lugar para manifestações emotivas nem para ter ataques ou dar vazão a sentimentos negativos os homens não gritavam naquele tempo eles buscavam a misericórdia do senhor diante do seu trono sua atitude era de quem tirava os sapatos por estar em terra santa os tolos entram correndo onde anjos não ousam pisar a ação do espírito na música sexta-feira 15 de junho em Azusa o espírito derramou coro celestial na minha alma encontrei-me de repente unindo-me aos demais que já haviam recebido esse dom sobrenatural era uma manifestação espontânea e de tal arrebatamento que nenhuma língua humana poderia descrever no início essa manifestação era maravilhosamente pura e poderosa temíamos reproduzi-la o que também acontecia com as línguas estranhas hoje em dia muitos parecem não ter nenhum constrangimento em imitar todos os dons é por isso que eles perderam grande parte do seu poder e de sua influência ninguém conseguia compreender esse dom de cânticos espirituais além daqueles pelos quais se manifestava era realmente um novo cântico no espírito quando o ouvi pela primeira vez numa reunião um grande desejo de recebê-lo entrou em minha alma achava que expressaria muito bem todos os meus sentimentos reprimidos eu ainda não falava em línguas a nova canção no entanto conquistou-me era um dom de Deus de alto nível e apareceu entre nós logo que começou o trabalho em Azusa ninguém havia pregado sobre isso o Senhor o havia derramado soberanamente com o derramamento do restante do azeite o batismo no espírito da chuva seródia manifestava-se à medida que o espírito impulsionava as pessoas haviam recebido o dom individualmente ou em grupo às vezes era sem palavras outras vezes falando em línguas o efeito sobre o povo era maravilhoso havia uma atmosfera celestial como se os próprios anjos estivessem presentes e houvessem se unido a nós provavelmente isso ocorria mesmo o que acontecia parecia fazer cessar toda a crítica e oposição e era difícil até para os ímpios negá-lo ou ridicularizá-lo alguns condenavam esses cânticos novos sem palavras mas o som não foi dado antes da linguagem e não há inteligência sem linguagem quem compôs a primeira música devemos sempre seguir a composição de algum homem que veio antes de nós somos adoradores demais da tradição o falar em línguas não está de acordo com a sabedoria ou com o conhecimento humano e por que não um dom de cânticos espirituais de fato esses são um desafio aos cânticos religiosos de ritmo moderno que usamos hoje e provavelmente foram dados para tal propósito entretanto alguns dos velhos hinos também são muito bons de cantar e não devem ser desprezados alguém disse que cada novo avivamento traz a sua própria inologia e isso realmente aconteceu conosco no princípio em Azusa não tínhamos instrumentos musicais na realidade não sentimos necessidades deles não havia lugar para eles no nosso louvor tudo era espontâneo não cantávamos nem com minários todos os hinos antigos eram cantados de memória vivificados pelo Espírito de Deus veio o consolador era provavelmente o mais cantado cantávamos com o coração cheio dessa experiência nova e poderosa ó como o poder de Deus nos enchia e nos movia os hinos sobre o sangue de Jesus também eram muito populares porque a vida da carne está no sangue Levítico 17 verso 11 as experiências de Senai Calvário e Pentecostes todas tinham lugar certo no trabalho de Azusa contudo as novas canções eram totalmente diferentes pois não eram composições humanas e não podiam ser falsificadas com sucesso o corvo não pode imitar a pomba mais tarde começaram a desprezar esse dom quando o Espírito humano arvorou-se outra vez como senhor da obra colocaram os cânticos espirituais para fora substituindo-os pelo uso do inário e por hinos selecionados pelos líderes era como assassinar o espírito e isso entristeceu muito alguns de nós porém a corrente contrária era forte demais os inários hoje em dia são em grande parte uma produção comercial e não perderíamos muito se não os tivéssemos os velhos hinos são violados pelas mudanças e procuram produzir novos estilos todos os anos para que haja mais lucro há muito pouco espírito de adoração neles mexem com os pés mas não com o coração dos homens os cânticos espirituais dados por Deus no início eram semelhantes a uma harpa tocada pelo vento do espírito por causa da espontaneidade e doçura que continham na realidade era o próprio sopro de Deus tocando nas cordas dos corações humanos ou nas cordas vocais humanas as notas eram maravilhosamente doces tanto no volume quanto na duração eram às vezes humanamente impossíveis era o cantar no espírito a liderança das reuniões em Azusa o irmão Seymour foi aceito como o líder nominal mas não havia papa ou hierarquia éramos todos irmãos não possuíamos programas humanos o próprio senhor liderava não havia uma classe sacerdotal nem ações sacerdotais essas coisas surgiram depois à medida que o movimento apostatou no princípio não tínhamos nem plataforma nem púlpito todos estavam no mesmo nível os ministros eram servos na verdade acepção da palavra não homenageavam os homens pelo que possuíam em recursos ou instrução mas pelos dons que Deus lhe concedera ele colocava os membros no lugar certo do seu corpo agora entretanto coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles e é o que deseja o meu povo porém que farei quando estas coisas chegarem ao seu fim Jeremias 5 verso 30 e também os opressores do meu povo são crianças às vezes adultos também e mulheres estão a testa do seu governo Isaías 3 verso 12 o irmão Seymor costumava ficar sentado atrás de duas caixas vazias uma em cima da outra normalmente mantinha a cabeça dentro de uma delas durante o culto permanecendo em oração não havia orgulho nessas circunstâncias os serviços religiosos eram quase contínuos pessoas sedentas podiam ser encontradas sob o poder de Deus quase a qualquer hora de dia ou de noite nunca o local estava fechado ou vazio o povo vinha encontrar-se com Deus e ele estava ali por isso a reunião era contínua e não carecia de liderança humana a presença de Deus tornava-se mais e mais maravilhosa naquele velho prédio de teto baixo e piso descoberto Deus fazia em pedaços homens e mulheres fortes e tornava a juntá-los outra vez para sua glória era um tremendo processo de desmontagem e revisão geral o orgulho e a autoafirmação a autoimportância e a autoestima não podiam sobreviver naquela situação o ego religioso pregava rapidamente seu próprio sermão fúnebre nenhum assunto ou pregação era anunciado de antemão e nenhum pregador especial havia para aqueles encontros ninguém sabia o que aconteceria e nem o que Deus faria tudo era espontâneo comandado pelo espírito queríamos ouvir Deus por intermédio de quem ele falasse não fazíamos acepção de pessoas os ricos e cultos eram iguais aos pobres e ignorantes era muito mais difícil para aqueles morrerem só reconhecíamos a Deus todos eram iguais nenhuma carne podia gloriar-se na presença divina e o Senhor não podia usar quem tivesse opiniões próprias eram reuniões do Espírito Santo guiadas por Deus o avivamento precisava começar num ambiente humilde para que o elemento egoísta e humano não entrasse todos caíam aos pés do Senhor em humildade todos se assemelhavam e tinham tudo em comum nesse sentido de humildade pelo menos o teto era baixo e por isso as pessoas altas tinham de dobrar-se ao chegar a Azusa já haviam se humilhado e estavam preparadas para as bênçãos a forragem estava preparada para as ovelhas não para as girafas todos podiam alcançá-las fomos libertos ali mesmo das hierarquias eclesiásticas e dos seus abusos queríamos Deus quando chegávamos a reunião evitávamos o máximo possível cumprimentar e conversar uns com os outros queríamos primeiro chegar a Deus colocávamos a cabeça embaixo de algum banco em oração e entrávamos em contato com os homens somente no espírito não os conhecíamos mais na carne as reuniões começavam espontaneamente com testemunhos louvor e adoração os testemunhos nunca eram apressados pela agitação do homem não tínhamos um programa pré-estabelecido que necessitasse ser empurrado de qualquer maneira nosso tempo pertencia a Deus eram ouvidos verdadeiros testemunhos vindos diretamente de corações vibrantes com as experiências se não fosse assim quanto mais curtos fossem os testemunhos melhor às vezes uma dúzia de pessoas estava de pé tremendo sob o poder de Deus não precisávamos que um líder nos indicasse o que fazer mas também não havia desordem estávamos absorvidos em Deus nas reuniões mediante oração nossa mente estava voltada exclusivamente para ele e todos lhe obedeciam com mansidão e humildade em honra nos preferíamos uns aos outros Romanos 12 verso 10 o Senhor podia usar qualquer um orávamos por isso continuamente alguém finalmente ficava de pé ungido ungido com a mensagem todos reconheciam isso e permitiam que acontecesse podia ser uma criança um homem ou uma mulher podia ser do banco de trás ou da frente não fazia diferença regozijávamos na obra do Senhor ninguém queria aparecer só pensávamos em obedecer a Deus na verdade havia tal atmosfera divina que só um tolo se colocaria de pé sem verdadeira unção e mesmo assim não duraria muito as reuniões eram controladas pelo espírito diretamente do trono da graça verdadeiramente foram dias maravilhosos muitas vezes cheguei a dizer que preferiria viver seis meses naquela época há 50 anos de uma vida normal mas Deus ainda é o mesmo hoje fomos nós que mudamos alguém podia estar falando e repentinamente o espírito caia sobre toda a congregação Deus mesmo fazia os apelos homens caíam por toda casa como mortos numa batalha ou corriam ao altar em massa buscando a Deus a cena muitas vezes parecia uma floresta cheia de árvores caídas uma cena assim não podia ser imitada não me lembro de ter visto um apelo sequer naqueles dias o próprio Deus os chamava e o pregador sabia quando parar quando Deus falava todos nós obedeciamos parecia algo temerário impedir a operação do espírito ou entristecê-lo o local todo estava cheio de orações Deus estava no seu santo templo a humanidade cabia ficar em silêncio a chequená a glória de Deus estava ali aliás alguns diziam ter visto a glória do Senhor envolvendo o prédio durante a noite eu não duvido mais de uma vez parei ao aproximar-me daquele local e orei pedindo forças antes de ousar continuar a presença do Senhor era muito real Deus trata com a carne pelo batismo às vezes homens presunçosos apareciam no nosso meio especialmente pregadores que tentavam espalhar suas próprias ideias e auto se promover seus esforços porém duravam pouco ficavam sem fôlego a mente deles vagava o cérebro parecia girar tudo ficava escuro diante de seus olhos não podiam continuar nunca vi alguém que alcançasse sucesso pessoal naqueles dias pois estavam lutando contra o próprio Deus ninguém precisava interrompê-los simplesmente orávamos e o Espírito Santo fazia o resto queríamos que o Espírito controlasse tudo ele os confundia logo eram carregados para fora espiritualmente mortos em geral humilhavam-se até o pó passando pelo mesmo processo pelo qual passáramos em outras palavras eram esvaziados de si mesmos depois viam-se com todas as suas fraquezas e com humildade de criança confessavam tudo Deus os pegava e então transformava-os poderosamente pelo batismo no Espírito o velho homem morria com todo seu orgulho arrogância e boas obras no meu caso passei a não me suportar supliquei a Deus que colocasse uma cortina entre mim e meu passado de tal forma que apagasse até mesmo as minhas derradeiras ações o Senhor me disse para esquecer cada boa ação como se nunca houvesse acontecido assim que fosse realizada e que prosseguisse adiante como se nunca tivesse feito nada para ele a fim de que minhas boas obras não se tornassem numa armadilha voltada contra a mim mesmo víamos coisas maravilhosas naqueles dias mesmo homens muito bons passavam a sentir desprezo por eles mesmos quando se viam na luz mais clara de Deus os pregadores é que custavam a se entregar tinham muito para entregar a morte tanta fama e boas obras quando entretanto Deus finalizava sua obra neles com alegria viravam uma nova página e começavam outro capítulo portanto havia uma razão para eles lutarem tanto a morte não é uma experiência agradável e os homens fortes custam a morrer o irmão Ansel Post um pregador batista estava sentado numa cadeira no meio da sala durante uma reunião noturna de repente veio sobre ele o espírito deu um salto e começou a louvar a Deus em línguas e a correr de um lado para o outro abraçando tantos irmãos quanto possível estava cheio do amor de Deus mais tarde foi para o Egito como missionário vejamos seu próprio testemunho a respeito do ocorrido subitamente como no dia de Pentecostes enquanto eu estava sentado a uns quatro metros do pregador o espírito santo veio sobre mim literalmente e me encheu parecia que eu fora suspenso pois no mesmo instante estava de pé gritando louvado seja Deus e imediatamente comecei a falar noutra língua eu não teria ficado mais surpreso se ao mesmo momento alguém tivesse me dado um milhão de dólares depois que o irmão Esmel convidou sua congregação a voltar e prometeu-lhe plena liberdade no espírito escrevi o seguinte no Way of Faith a igreja do Novo Testamento recebeu seu Pentecostes ontem foi maravilhoso homens e mulheres ficaram prostrados diante da quantidade de poder que havia no local uma atmosfera celestial invadiu todo o ambiente eu nunca antes ouvira cantar daquela maneira era uma melodia que parecia vir direto do trono de Deus no Christian Havister escrevi na mesma data na igreja do Novo Testamento uma jovem muito requintada ficou durante horas prostrada no chão de vez em quando os mais belos cantos celestiais saiam de sua boca subiam até o trono de Deus e depois morriam numa melodia que não era terrena cantava louvado seja Deus louvado seja Deus na casa inteira homens e mulheres choravam um pregador estava deitado com o rosto no chão morrendo o Pentecostes havia chegado tivemos diversas noites de oração na igreja do Novo Testamento mas o pastor Esmel nunca recebeu o batismo com o dom de falar em línguas era uma posição difícil para ele tudo era novo então o diabo fez o máximo para difamar e destruir a obra mandou espíritos malignos para assustar o pastor e levá-lo a rejeitar aquele trabalho do senhor contudo o irmão Esmel era um exército de Deus escolhido para levar o povo até o Jordão apesar dele mesmo nunca tê-lo atravessado o irmão Seymor foi quem os liderou na travessia no entanto por mais estranho que pareça Seymor também não falou em línguas até depois da missão Azusa ter sido aberta já havia algum tempo muitos irmãos entraram antes dele todos os que recebiam esse batismo falavam em línguas características do avivamento imperfeição oposição e domínio do espírito muitos se atrapalharam no princípio do avivamento em Azusa por causa da natureza dos instrumentos que Deus usava escrevi no Way of Fate o que segue alguém disse que não é quem pode preparar a maior fogueira mas quem pode acendê-la primeiro que vai iluminar todo o país Deus não pode esperar um instrumento perfeito surgir pois estaria esperando até agora Lutero mesmo declarou que era um rude lenhador com o papel de cortar árvores os pioneiros são homens assim Deus também tem homens refinados como Melancton que virão depois para cortar e arrumar a madeira de forma simétrica uma carga de dinamite não produz o produto final mas ajuda a soltar as pedras que depois serão transformadas em monumento pelas mãos talentosas do escultor muitos altos dignatários da igreja católica romana no tempo de Lutero estavam convencidos de que seria necessária uma reforma e consideravam que ele estava no caminho certo mas declararam em resumo não poder aceitar que essa nova doutrina viesse de origem tão insignificante que fosse um monge um simples monge que presumiu nos reformar a todos disseram eles é o que não podemos tolerar de Nazaré pode sair alguma coisa boa João 1 verso 47 mesmo na melhor forma possível a humanidade caída é algo extremamente peculiar despedaçada e imperfeita temos este tesouro em vasos de barro segundo Coríntios 4 verso 7 na fase embrionária de todas as novas experiências devemos presumir a ocorrência de muitas falhas humanas há sempre muitos espíritos rudes impulsivos e mal equilibrados entre os primeiros a serem atingidos por um avivamento além disso a nossa compreensão do espírito de Deus nessa fase é tão limitada que tendemos a errar ocasionalmente por não reconhecer tudo o que realmente vem de Deus só podemos compreender o quadro completo a medida que somos iluminados pelo espírito julgamentos precipitados são sempre perigosos nada julgueis antes do tempo 1 Coríntios 4 verso 5 o grupo usado na missão azusa para quebrar a cerca foi o bando de Gideão que abriu o caminho da vitória para que os que vieram depois escrevi ainda em Way of Faith em 1º de agosto de 1906 o Pentecostes chegou a Los Angeles a Jerusalém americana toda seita credo e doutrina debaixo do céu encontram-se em Los Angeles assim como todas as nações são representadas aqui muitas vezes fui tentado a duvidar de que minhas forças resistiriam até o final o peso de oração tem sido muito grande mas desde a primavera de 1905 quando tive a primeira visão e recebi um fardo para carregar em oração nunca tive dúvida quanto ao resultado final os homens em todos os lugares estão com a alma perturbada e o avivamento com seus fenômenos sobrenaturais é o assunto do dia grande oposição também se manifesta os jornais são muito venenosos injustos e inverídicos nos seus pronunciamentos os pseudo sistemas religiosos também estão lutando fortemente mas a saraiva varrerá o refúgio da mentira Isaías 28 verso 17 seus esconderijos estão sendo descobertos um riacho purificador está passando pelo meio da cidade a palavra de Deus prevalece a perseguição está forte a polícia chegou a ser chamada para acabar com as reuniões a obra foi atacada também pelos espíritos fanáticos facilmente encontrados nesta cidade Deus e Satanás encontram um tremendo embate pouco podemos fazer além de orar e observar o espírito santo mesmo está tomando a liderança deixando toda a liderança humana de lado ai dos homens que ficam no caminho procurando de modo egoísta mandar ou controlar o espírito não aceita interferências desse tipo os instrumentos humanos nem chamam a atenção em geral mas a nossa mente e o nosso coração estão voltados para Deus as reuniões estão repletas a grande excitação entre aqueles que não são espirituais os que não são salvos todas as falsas religiões debaixo do céu encontram-se representadas aqui a não ser a velha Jerusalém não há nada igual no mundo ela está no lado oposto do mundo em condições naturais muito semelhantes todas as nações são representadas como em Jerusalém milhares vindo de todas as partes do país e de muitos lugares do mundo mandados por Deus para estar no Pentecostes levarão fogo para todo o globo o zelo missionário está atingindo a sua temperatura máxima os dons do espírito estão sendo derramados a armadura da igreja restaurada verdadeiramente estamos nos dias da restauração os últimos dias que são dias maravilhosos dia gloriosos mas terríveis para os que continuam resistindo são dias de privilégio responsabilidade e perigo os demônios estão sendo expulsos os doentes curados muitos são abençoados com a salvação restaurados e batizados com o espírito santo e poder heróis estão sendo erguidos os fracos estão fortalecendo-se no senhor os corações humanos estão sendo vasculhados como por uma vela acesa é uma época de grande peneiração não só de ações mas também de motivos anteriores secretos nada pode escapar aos olhos do senhor que a tudo perscruta Jesus está sendo levantado o seu sangue magnífico e o espírito santo homenageado mais uma vez o poder de Deus se manifesta com muita intensidade para prostrar pessoas essa é a principal causa de resistência por parte daqueles que se recusam a obedecer o trabalho é para valer Deus está conosco com grande autenticidade não ousamos pensar em ninharias homens fortes permanecem prostrados durante horas sob o poder de Deus como grama cortada o avivamento será mundial sem dúvida capítulo 3 ainda mais profundo o início da obra na rua 8 com a maple em 8 de agosto de 1906 aluguei o auditório de uma igreja na esquina das ruas 8 e maple para instalar uma missão pentecostal foi guiado por Deus a essa igreja em fevereiro era então ocupada pelo povo do pilar de fogo liderada pela senhora Alma White de Denver senti que deveria orar por um local para nos reunirmos depois que verifiquei que a igreja do novo testamento não estava indo bem eu nem sabia da existência daquele prédio até que sem esperar o senhor o mostrou um dia estava passando por lá e o vi pela primeira vez chequei se não estava sendo usado regularmente havia sido uma igreja alemã por curiosidade abri a porta que não estava trancada e entrei verifiquei que pertencia ao grupo pilar de fogo ajoelhei e aguardei com paciência o momento do senhor uma noite seis meses depois quando passava por lá ao voltar para casa após uma reunião vi no edifício uma tabuleta anunciando aluga-se o prédio estava vazio e o senhor me falou esta é a sua igreja o pilar de fogo havia virado fumaça incapaz de pagar o aluguel seus membros haviam sido os opositores mais ferrenhos do trabalho na rua Azusa os senhores vaziaram o local para nós no dia seguinte fui levado a falar com o nosso senhorio irmão Fred Shepard a respeito do que acontecera não pedi que me ajudasse o próprio Deus me enviar até ele perguntou-me quanto era o aluguel foi à sala próxima e voltou rapidamente com um cheque de 50 dólares para o primeiro aluguel aluguei imediatamente o local verdade seja dita a missão Azusa começou a falhar com relação ao senhor desde o princípio de sua história Deus me mostrou um dia que eles se institucionalizariam apesar de não terem ouvido nenhuma palavra a esse respeito o espírito revelou-me isso e fez-me levantar e avisá-los do espírito partidário no trabalho pentecostal os santos batizados deveriam formar um único corpo pois para isso foram chamados e deveriam ser livres como é livre o espírito do senhor para não se submeter de novo a julgo de escravidão Galatas 5 verso 1 os santos da igreja do novo testamento já haviam tolido seu progresso dessa mesma forma Deus queria um grupo renovado um canal por meio do qual ele pudesse evangelizar o mundo abençoando todos os povos e todos os crentes mas é óbvio que isso não poderia ser alcançado por intermédio de um partido sectário essa atitude tem sido a praga causadora da morte de todos os grupos avivados mais cedo ou mais tarde a história se repete nesse aspecto no dia seguinte ao que dei esse aviso na reunião encontrei do lado de fora da missão azusa um cartaz em que se lia missão de fé apostólica o senhor me falou isso foi o que eu lhe disse haviam enveredado por esse caminho é claro que uma atitude partidária não pode ser pentecostal não pode haver divisões num verdadeiro pentecostes formar um corpo separado é fazer publicidade de que falhamos como o povo de Deus provando ao mundo que somos incapazes de viver juntos em vez de levar os povos a crer na salvação que anunciamos a fim de que todos sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste João 17 verso 21 a partir daí começaram os problemas e as divisões não era mais um espírito livre para todos como fora antes o trabalho se transformara em mais um partido e corpo rival como as outras igrejas e seitas da cidade não é de se admirar que a oposição feita pelas outras igrejas fosse crescendo havíamos sido chamados para abençoar todo o corpo de Cristo onde quer que se encontrasse Cristo é um só e seu corpo só pode ser um dividi-lo é destruí-lo como ocorre com o corpo natural pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo 1 Coríntios 12 verso 13 a igreja é um organismo não uma organização humana domingo dia 12 de agosto começou o trabalho na rua 8 com a maple o espírito manifestou-se grandemente desde a primeira reunião pois lhe foi dado controle total o ambiente era terrível para os pecadores e desviados uma pessoa tinha de acertar totalmente a sua vida para conseguir permanecer naquele lugar o tremor realmente se apoderou dos ímpios Isaías 33 verso 14 por alguns dias pouco fizemos além de prostrar-nos em oração diante do Senhor o ambiente era santo e sagrado demais para que alguém tentasse ministrar como os sacerdotes no antigo tabernáculo a glória era tamanha que não se podia ministrar tivemos grandes batalhas com pretendentes carnais e impostores mas Deus deu-nos vitória o espírito muito se entristeceu com os espíritos contestadores por algum tempo a atmosfera naquele lugar foi de maior espiritualidade do que em Azusa Deus estava conosco de forma tão maravilhosa que a própria atmosfera do céu parecia envolver-nos o peso da glória era tal que só podíamos permanecer prostrados com o rosto em terra por muito tempo não conseguimos nem sequer ficar sentados todos mantinham o rosto no chão alguns durante o culto inteiro raramente eu conseguia sair dessa posição prostrado inteiramente com o rosto no chão havia no salão uma pequena plataforma de uns 30 centímetros de altura quando alugamos a igreja eu costumava ficar prostrado ali enquanto Deus comandava as reuniões as reuniões eram dele todas as noites o poder de Deus se manifestava com força total era tão glorioso o Senhor se tornava quase visível de tão real que era tínhamos muito trabalho com pregadores estranhos que queriam pregar de todos pareciam que eram eles os que tinham menos juízo não sabiam o bastante para permanecer em silêncio na presença de Deus gostavam de ouvir a si mesmos mas muitos pregadores pareciam morrer nessas reuniões a cidade estava cheia deles como acontece até hoje fazia um barulho vazio como o pisar sobre vagens secas ajuntamos um verdadeiro quintal de ossos secos sempre reconhecemos a Zusa como a matriz e nunca houve atrito ou ciúme entre nós visitávamos uns aos outros o irmão Seymour reuniu-se conosco muitas vezes naquela época escrevi o seguinte no Christian Harvester as reuniões estão maravilhosas ontem foi a melhor que eu já assisti o poder de Deus dominou o ambiente durante o dia inteiro a igreja esteve cheia total convicção tomou conta do povo o espírito dirigiu a reunião do princípio ao fim não havia programa e quase não houve oportunidade para fazer os avisos necessários não houve nem sequer uma tentativa de pregar algumas mensagens foram dadas pelo espírito todos estavam livres para obedecer a Deus o altar esteve cheio de almas sequiosas o dia inteiro a esposa de um pastor metodista independente recebeu poderoso batismo e falou em uma língua que parecia chinês todos os que foram batizados falaram em línguas havia pelo menos seis pastores holiness alguns de cabelos brancos que buscavam o batismo com intensidade eram homens respeitáveis que esperavam confiança por causa dos seus muitos anos de serviços frutíferos simplesmente levantaram as mãos diante dessa revelação do senhor e buscaram o seu pentecostes o presidente da igreja holiness do sul da califórnia foi um dos primeiros a chegar ao altar buscando com toda sinceridade outra feita escrevi no mesmo jornal o espírito não permite interferência humana nas reuniões às vezes passa por cima dos erros como se não os visse e outras vezes tira os erros do caminho coisas que normalmente pensamos em corrigir são deixadas de lado evitando assim calamidades maiores chamar a atenção para certos erros apavora os irmãos que param de buscar o senhor e assim o espírito fica impedido de operar por isto ele simplesmente tira os erros do caminho pois há questões mais importantes para serem tratadas no momento tentamos não valorizar o poder de satanás estamos em lugar disso pregando a respeito de um grande cristo Deus está usando os pequeninos o inimigo está fazendo tudo para quebrar nossa união por meio de divergências doutrinárias devemos preservar a união do espírito de qualquer forma algumas coisas podem ser ajustadas depois são menos importantes Deus nunca colocará esse trabalho nas mãos de homens se um dia ficar sob o controle de homens estará liquidado muitos se uniriam a nós se não tivessem de humilhar-se e abandonar a exaltação da mente natural minha minha experiência com línguas no dia 16 de agosto à tarde o espírito me usou para se manifestar em línguas estranhas estávamos em sete na ocasião era um dia de semana após alguns testemunhos e louvor tudo ficou quieto eu andava silenciosamente de um lado para o outro louvando ao senhor no meu espírito de repente pensei ouvir na minha alma não com os ouvidos naturais uma voz forte falando uma língua que eu não conhecia mais tarde ouvia respeito de uma experiência semelhante na índia parecia arrebatar-me e satisfazer totalmente toda a tendência ao louvor que estava presa dentro de mim em poucos instantes encontrei-me com algo que independia da minha vontade própria enunciando com as minhas cordas vocais os mesmos sons que antes ouvira dentro de mim era a continuação exata do que eu ouvira em minha alma há alguns minutos parecia uma língua perfeita e sentia-me como um espectador entreguei-me inteiramente a Deus e com simplicidade fui carregado por sua vontade como por um riacho divino eu poderia ter me calado se quisesse mas não faria por nada neste mundo uma sensação de consciência celestial veio em seguida é impossível descrever a experiência com precisão deve ser vivida para ser apreciada não houve esforço de minha parte para falar e nem a menor luta contra esse fluir espontâneo a experiência foi sagrada o Espírito Santo tocou em minhas cordas vocais como uma harpa sendo tangida pelo vento tudo o que foi dito surpreendeu-me completamente pois nunca me esforçara para falar em línguas pelo contrário porque eu não conseguia compreendê-las com a mente natural eu tinha até medo da experiência não tive nenhum desejo naquela época de entender o que eu dizia o falar em línguas parecia pura expressão da alma fora dos limites da mente natural ou da compreensão humana era como se minha mente estivesse selada e todas as ações dessa capacidade humana natural tivessem cessado sobre essa minha experiência publiquei o seguinte o Espírito havia me preparado gradativamente para o ponto culminante dessa experiência pelas orações feitas por mim mesmo e por outros assim aproximei-me de Deus com um espírito muito submisso pois havia chegado a um ponto de total abandono da vontade própria e alcançado a plena consciência da minha incapacidade fora um processo de purificação de toda a atividade do homem natural a presença do Espírito no meu interior havia sido tão sensível quanto a água no medidor de pressão de uma turbina a vapor minha mente a última fortaleza do homem a ceder a Deus fora possuída pelo Espírito as águas que haviam vagarosamente se acumulado passaram por sobre minha cabeça fiquei inteiramente mergulhado nele os sons em línguas eram completamente destituídos de toque humano segundo o Espírito me concedia que falasse Atos 2 verso 4 Oh que sensação maravilhosa é estar totalmente dominado por Deus minha mente sempre fora muito ativa e sua atividade carnal era a fonte de todos os problemas da minha experiência cristã eu precisava experimentar a disciplina de levar cativo todo o pensamento a Cristo nada impede tanto a fé e a operação do Espírito quanto a autossuficiência da mente humana tudo isso precisava ser crucificado e aí começa a luta precisamos tornar-nos totalmente desfeitos insuficientes incapazes em nossa própria consciência completamente humilhados antes de sermos possuídos pelo Espírito Santo queremos possuir o Espírito Santo mas a verdade é que ele deseja nos possuir primeiro com a experiência do falar em línguas cheguei a entrega total foi aberto então em mim um canal para um novo ministério de serviço no Espírito a partir daí o Espírito passou a fluir através de mim de uma nova maneira mensagens vinham com uma unção que eu nunca tivera antes com inspiração e iluminação espontâneas e com verdadeiro poder de convicção era realmente maravilhoso o batismo pentecostal significa entrega total a posse de todo ser pelo Espírito Santo e a disposição de obedecer prontamente eu conhecia havia muitos anos o poder de Deus que capacita para o ministério mas agora notava em mim uma sensibilidade nova com relação ao Espírito e uma entrega maior o resultado era que Deus podia possuir-me e trabalhar em mim de maneira nova por meio de novos canais com resultados muito mais diretos e poderosos recebi nova revelação de sua soberania tanto em propósito quanto em ação como jamais conhecer antes descobri que muitas vezes acusei o Senhor de falta de interesse ou de haver demorado a agir quando eu deveria ter me entregado a ele pela fé para que operasse por meio de mim a sua poderosa e soberana vontade humilhei-me a seus pés com essa revelação de minha própria ignorância e de seu cuidado e desejo soberano verifiquei que meu pouco desejo de serví-lo era apenas o que ele conseguira transmitir a mim de sua grande vontade de seu interesse e propósito sua palavra declara isso tudo o que havia de bom em mim em pensamento ou ações vinha dele como Hudson Taylor eu agora sentia Deus simplesmente me pedia para acompanhá-lo e ajudá-lo naquilo que só ele tem proposto e desejado sentia-me muito pequeno diante dessa revelação e da minha maneira errada de compreendê-lo anteriormente ele existia e cumpria seus propósitos eternos muito antes que alguém soubesse da minha existência e continuaria a fazê-lo muito depois que eu tivesse ido embora não havia distorções ou contorções não fiz nenhum esforço para tentar receber o batismo no meu caso foi só uma questão de ceder na realidade foi o oposto de uma luta minha garganta não inchou não fui preciso fazer nenhum esforço no meu aparelho vocal não tive a menor dificuldade de falar em línguas no entanto posso compreender que alguns tenham dificuldades por não conseguir submeter-se completamente a Deus comigo a luta havia sido prolongada por muito tempo eu já estava exausto e totalmente submisso Deus Deus não lida com dois indivíduos da mesma forma eu nem estava buscando o batismo quando o recebi aliás nunca o buscara como experiência definitiva eu queria submeter-me inteiramente a Deus eu só queria uma coisa receber mais dele não havia ninguém gritando ao meu redor para me confundir ou me estimular ninguém me sugeria línguas naquela hora por argumentação ou imitação Deus é capaz de realizar a sua obra sem esse tipo de auxílio e aliás de maneira muito melhor eu não acredito que seja necessário usar fórcepes para dar a luz espiritualmente creio em orações equilibradas e sinceras que cooperam com o espírito contudo muitas almas são tiradas a força do ventre da convicção e tem de ficar na incubadora para sempre como ocorre na natureza assim também é na vida espiritual é melhor dispensar o máximo possível os médicos e as velhas parteiras as crianças às vezes quase morrem por causa da violência desnatural da interferência humana um bando de chacais lutando por uma presa talvez não seja mais feroz do que aquilo que vemos em certas ocasiões em um parto normal o melhor é deixar a mãe em paz enquanto for possível podemos ficar ao lado encorajando-a mas não forçando o trabalho de parto os partos naturais são os melhores antes disso Deus me limitara principalmente ao ministério de intercessão e profecia até que eu chegasse a esse estado de total entrega ao espírito agora chegar a hora de sair novamente em um ministério ativo meu dia de pentecoste se cumprira o canal fora desobstruído e as águas vivas haviam jorrado as portas do meu ministério abriram-se de par em par com apenas um toque da soberana mão de Deus o espírito começou a operar em mim de forma nova e poderosa era diferente um novo clímax uma experiência inédita para mim era para isso que Deus havia separado todo o grupo que estava conosco no mundo inteiro os escolhidos de Deus estavam sendo preparados os resultados disso já fazem parte da história na realidade isso se tornou um marco na história da igreja tão definido diferente quanto a ação do espírito no tempo de Lutero ou Wesley e com dimensão muito maior e ainda não vimos a história completa pouco tempo tivemos até agora para entender ou apreciar esses acontecimentos galgamos mais um passo rumo a restauração da igreja primitiva estamos completando o círculo Jesus voltará para uma igreja perfeita sem mácula nem ruga Efésios 5 verso 27 ele está voltando para um corpo não para uma dúzia de corpos ele é o cabeça e como tal não é uma monstruosidade com mais de cem corpos a fim de que todos sejam um para que o mundo creia João 17 verso 21 afinal de contas esse é o maior sinal para o mundo ainda que falemos as línguas dos homens e dos anjos se não tivermos amor nada seremos 1 Coríntios 13 eu senti que depois da experiência de falar em línguas outras línguas viriam com facilidade e tem sido assim também aprendi a cantar no espírito embora eu não seja cantor e não conheça música entrega total condição para o batismo nunca procurei falar em línguas minha mente natural fazia resistência a tal ideia esse fenômeno necessariamente viola a razão humana significa abandono dessa faculdade por algum tempo isso é loucura e uma pedra de tropeço para a razão humana é sobrenatural não precisamos esperar que alguém que não tenha chegado a tal intensidade de entrega no espírito humano e essa morte a própria razão aceite-o ou compreenda a razão carnal tem de ceder nessa questão há um abismo a ser atravessado entre a razão e a revelação mas a experiência desse princípio é exatamente o que leva ao batismo pentecostal como em atos 2 verso 4 é o princípio mais fundamental do batismo e é por isso que pessoas simples entram primeiro mesmo que não pareçam bem equilibradas ou capazes em outros sentidos elas são como meninos que vão nadar para usar uma ilustração simples entram primeiro na água pois tem pouca roupa para tirar já as pessoas mais sofisticadas precisam despir-se espiritualmente para ter essa experiência o egoísmo tem que morrer essa era a atmosfera normal na igreja primitiva eis a razão de sua submissão a operação do espírito a seus dons sobrenaturais ao seu poder os intelectuais de hoje não podem alcançar isso ó que nos tornássemos tolos que nada soubéssemos de nós mesmos a fim de receber na sua plenitude a mente de Cristo e que só o Espírito Santo nos ensinasse e nos guiasse a todo momento não estou dizendo que devemos falar em línguas continuamente o batismo não é só falar em línguas pode-se viver nesse lugar de submissão e iluminação e ainda só falar a própria língua a Bíblia não foi escrita em línguas podemos certamente viver no Espírito todo o tempo mas poucos conseguem ó que profundidade há uma entrega total quando todo o egoísmo se vai ter consciência de nada saber de nada possuir a não ser que o Espírito nos ensina e inspira esse é o verdadeiro centro do poder do poder de Deus no ministério de um homem é quando não sobra coisa alguma além da vida pura do Espírito toda esperança ou sensação de capacidade natural desapareceu vivemos pelo seu sopro apenas o vento impetuoso do dia de Pentecostes era o sopro de Deus Atos 2 verso 2 que mais podemos dizer a experiência pentecostal deve ser vivida para ser compreendida não pode ser explicada já tínhamos certamente uma medida dessa presença do Espírito em nós antes dessa experiência a história testifica esse fato a igreja tem vivido em estado anormal desde a sua queda mas não podemos ter o batismo pentecostal sem a experiência que a igreja primitiva possuía os apóstolos a receberam de repente em sua plenitude só pela fé simples e por meio de uma entrega total pode-se recebê-la a razão humana encontra todo esse tipo de defeitos e tolices aparentes como desculpa para rejeitá-la falei em línguas possivelmente por 15 minutos na primeira ocasião depois a inspiração imediata passou e desapareceu por algum tempo já falei outras vezes desde então mas nunca tentei reproduzi-las esse ato deve acontecer sob a soberania de Deus seria tolice e sacrilégio tentar imitá-las a experiência deixou em mim a consciência de um estado pessoal de total abandono nas mãos do Senhor uma sensação de descanso perfeito dos meus trabalhos e da atividade mental deixou-me uma consciência do controle total de Deus sobre mim e da sua presença em mim numa medida equivalente foi uma experiência muito profunda e temerosa algumas pessoas menosprezam totalmente esse princípio que é o controle total do espírito elas se recusam a permanecer no espírito e levam muitos a tropeçar isso tem trazido grande mal ao corpo de Cristo mas a experiência persiste como fato tanto na história quanto na atualidade desde que a igreja primitiva perdeu o espírito grande parte do conhecimento dos cristãos a respeito de Deus tem sido um conhecimento intelectual seu conhecimento da palavra de Deus e dos seus princípios é intelectual na maior parte fruto da razão e da compreensão humana a pouca revelação e iluminação ou inspiração vindas diretamente do espírito de Deus citarei trechos de autores bastante conhecidos sobre o falar em línguas o doutor Filipe Skaff no seu livro História da Igreja Cristã volume 1 página 116 diz falar em línguas é um salmo involuntário como uma oração ou um cântico dito em estado de elevação espiritual em uma língua peculiar inspirada pelo Espírito Santo a alma fica quase passiva como um instrumento usado pelo Espírito Santo para tocar suas melodias celestiais os comentaristas Coney Beer e Hal Son escrevem este dom falar em línguas é o resultado do repentino influxo do sobrenatural nos crentes sob sua influência o exercício da razão é suspenso enquanto o Espírito é enchido num estado de êxtase pela comunicação direta do Espírito de Deus nesse estado de união com Deus o crente é impelido por uma força irresistível a dar vazão a seus sentimentos de louvor por meio de palavras que não lhe são próprias geralmente ele nem sabe o significado dessas palavras Stalker em seu livro A Vida de Paulo página 102 afirma o seguinte o falar em línguas parece ter sido uma espécie de sequência de sons em que a pessoa dá vazão a uma rapsódia apaixonada pela qual expressa e exalta sua fé alguns não são capazes de dizer aos outros o significado do que dizem enquanto outros recebem esse poder adicional a outros que não falam em línguas mas são capazes de interpretar o que os locutores inspirados estão dizendo em todos os casos parece haver uma espécie de inspiração imediata de forma que não fazem nada premeditado ou preparado mas tudo é resultado de forte impulso do momento esses fenômenos são tão incríveis que se fossem narrados na história desafiariam fortemente a nossa capacidade de acreditar mostram com que grande poder o cristianismo que primeiro surgiu no mundo tomava conta dos espíritos que tocava porém os próprios dons do espírito foram transformados em instrumentos de pecado pois aqueles que possuíam os dons mais visíveis como o de milagres ou de línguas gostavam de exibí-los e os transformavam em motivos de envaidecimento há sempre perigos grandes ou pequenos ligados aos privilégios crianças frequentemente cortam-se com facas afiadas mas sem dúvida é mais perigoso ficarmos estagnados onde estamos do que prosseguirmos confiando em Deus descrevi da seguinte forma algumas das minhas experiências anteriores ao batismo no Christian Harvester meu próprio coração foi tocado por Deus com tamanha intensidade que chorei devido a compreensão adicional Deus retira de mim a preocupação religiosa comigo mesmo dificilmente sofri tanta humilhação vergonha e culpa quanto agora quando vi o meu melhor do ponto de vista de Deus minha formosura religiosa transformou-se em corrupção senti que não suportaria mais ouvir falar nem mesmo pensar nisso de novo ficaria feliz até em esquecer meu próprio nome e identidade destruí com grande satisfação os registros do que eu realizar a outrora para Deus cuja leitura antes me proporcionava muito prazer eu agora os odiava como tentação do diabo para exaltar o meu eu as cartas de apreciação sobre serviços religiosos realizados trabalhos literários que me pareciam de valor e sermões que eu considerava maravilhosos por sua profundidade e a apresentação agora me davam enjoo por detectar neles sinais de vaidade senti que esperava receber preferência e recompensa divina confiando neles o lema só o sangue de jesus eu havia pelo menos em parte deixado de lado eu estava dependendo de outras coisas para recomendar me a deus e isso constituir uma fonte de grande perigo destruir esses documentos muito estimados essas falsas evidências como destruiria um escorpião para que não pudessem a me tentar ou para que não tornassem a me tentar afastar-me da eficácia exclusiva dos méritos do senhor mas para isso foi preciso passar por grandes lutas em meu coração trabalhos realizados no passado se apagaram da minha memória produzindo grande alívio em mim comecei nova vida para deus como se jamais houvesse realizado coisa alguma senti que estava de mãos vazias diante dele a prova de fogo parecia haver aniquilado todas as minhas obras religiosas deus não queria que eu me apoiasse sobre esses fundamentos no futuro eu deveria esquecer tudo o que fizesse para deus tão logo fizesse para que não se tornasse tropeço para mim em seguida deveria prosseguir como se nunca tivesse feito nada para deus seria essa a minha segurança sem dúvida até a menor satisfação que dermos ao nosso eu com relação ao trabalho religioso irá se constituir no maior impedimento as bênçãos e ao favor de deus isso deve ser evitado como se evita uma serpente como deus tratava com interferências continuávamos a ter reuniões maravilhosas na rua eight com a maple deus deus me mostrou que desejava uma obra mais profunda ainda do que havíamos alcançado até então ele não estava satisfeito com o trabalho da rua zuza apesar de ser uma obra bem profunda ainda havia muita religiosidade e manifestação do nosso eu entre nós o que implicava naturalmente em guerra aberta e implacável por parte do inimigo o trabalho deveria ter a função de um hospital militar de campanha improvisado no campo de batalha onde os problemas de ações carnais manifestações falsas e o ego religioso em geral seriam tratados estávamos buscando uma experiência que fosse real permanente e bem fundamentada que produzisse o caráter de deus e que não sofresse contínuas recaídas eu estava sendo provado financeiramente mais uma vez certo dia tive de andar 25 quarteirões até o centro de los angeles pois não tinha dinheiro para tomar uma condução um irmão quase tão pobre quanto eu deu-me dinheiro para a passagem de volta ao mesmo tempo tínhamos reuniões maravilhosas muitos ficavam prostrados sob o poder um dia o diabo enviou dois indivíduos muito fortes para desviar o trabalho em outra ocasião uma mulher espírita colocou-se diante da congregação como se fosse tambor mor para liderar os cânticos em outra tentativa de perturbação orei até que saísse da igreja um pregador fanático dono de uma voz que quase sacudia as janelas tive de rebatê-lo abertamente pois se apropriara de toda a reunião a presunção estava estampada nele o espírito ficou terrivelmente triste Deus não pôde agir eu havia sofrido demais pelo trabalho para entregá-lo com tanta facilidade ao diabo além do mais eu era responsável pelas almas e pelo aluguel tive de mandá-lo sair tivemos lutas ferozes com esses espíritos se prevalecessem estragariam tudo por um lado o diabo não tem consciência e por outro a carne não tem juízo logo no primeiro dia quando abri a igreja para as reuniões achei nos degraus sentado esperando-me um dos piores e mais fanáticos crápulas religiosos era um pregador que queria mandar em tudo expulseio dali como Neemias fizera com o filho de Joiada Neemias 13 verso 28 nunca imaginei que houvesse tanto do diabo em tanta gente a cidade parecia cheia dele isso tentava os santos abrigar e impedia a ação do espírito esses charlatães e trapaceiros eram os primeiros a chegar às uniões foi necessário realizar uma intensa faxina principalmente no caso dos velhos crentes havia muito charlatanismo profissional e religioso e o juízo deveria começar pela casa do senhor Lutero no seu tempo sofreu muito com os teimosos fanáticos religiosos de Wartburg onde se escondia na época ele enviou a Melanchthon em Wittenberg um teste para esses fanáticos pergunte a esses profetas se já sentiram as tormentas espirituais que vem de Deus se conhecem a morte e o inferno que acompanham a verdadeira santificação quando Lutero voltou a Wittenberg tentaram usar suas magias contra ele mas ele respondeu com essas palavras rudes eu esmurro o seu espírito no focinho pareciam demônios quando desafiados dessa maneira mas foi quebrado o poder maligno que os dominava em situações extremas havia necessidade de firmeza mas na maioria dos casos o espírito passava por cima dos homens e retirava o que havia de irregular sem permitir maiores repercussões muitos dizem que hoje não se pode deixar as reuniões abertas a todos se fosse esse o nosso entendimento então não poderíamos deixar Deus entrar também mas ele não pode ser tolhido custe o que custar precisamos sobretudo da presença de Deus em uma dimensão maior para dirigir as reuniões os irmãos em geral estão contaminados por revolta ou confusão mas mediante oração e humilhação Deus intervirá no controle da reunião nosso segredo no princípio era a união pela oração e pelo amor nenhum poder podia quebrar isso o eu precisava ser queimado e era necessário que fosse criada uma atmosfera espiritual por meio da humildade e da oração uma atmosfera na qual Satanás não pudesse manifestar-se vimos desde o princípio que o controle das reuniões deveria vir do trono da graça isso era o oposto do zelo carnal e da ambição religiosa nada sabíamos dos métodos animadores e apressados de hoje todo esse sistema é um produto bastardo no que se refere a Pentecostes leva tempo para sermos santos o mundo está com pressa mas isso não os leva a Deus uma das razões pelas quais o trabalho em Azusa foi tão profundo é que os obreiros não eram principiantes foram chamados e preparados durante anos nas organizações holiness no trabalho missionário em outras igrejas a vida deles foi queimada provada e preparada eram em sua grande maioria veteranos experimentados andavam com Deus e aprenderam profundas verdades sobre o seu espírito eram pioneiros tropas de choque assim como os trezentos de Gideão preparados para espalhar a chama pentecostal pelo mundo assim como os discípulos foram preparados por Cristo agora temos uma multidão mista as sementes da apostasia já tiveram tempo de brotar o primeiro amor Apocalipse 2 verso 4 já se perdeu e o cão voltou ao seu próprio vômito segundo Pedro 2 verso 22 em muitos casos a doutrina e a prática babilônicas uma mãe enfraquecida não pode dar a luz filhos fortes no princípio o espírito operava tão profundamente e o povo estava tão faminto que o espírito humano e carnal que tentasse se levantar nas reuniões raramente conseguia atrapalhar o agir do espírito era como se um estranho entrasse em um grupo muito fechado e selecionado sua presença tornava-se notória e fora de contexto os homens buscavam a Deus eles estavam no seu santo templo e o mundo tinha de ficar em silêncio diante dele nossas reuniões para buscar a Deus em oração atualmente são simples imitações do que foram no passado muitas vezes elas servem apenas para dar vazão aos excessos de entusiasmo ou para se intoxicar mentalmente supostamente tudo isso deveria ter como origem o espírito de Deus e ser diferente mas não é havia também muito fanatismo no movimento holiness nos primeiros tempos uma sala separada para a oração mais intensa era a primeira preocupação de uma missão pentecostal ela era considerada sagrada terra santa havia também consideração mútua as pessoas tentavam permanecer em silêncio deixando em paz a mente e o espírito excessivamente ativos escapando do mundo por algum tempo e ficando a sós com Deus não havia manifestações emotivas barulhentas ou incontroláveis ali isso poderia ser feito no outro lugar ali também não entravam as reclamações e a confusão de um mundo exigente era uma espécie de refúgio um lugar de descanso onde era possível ouvir a voz de Deus e a falar dentro da alma as pessoas passavam horas em silêncio sondando o próprio coração e querendo saber qual era a mente do Senhor com relação às ações futuras essa espécie de atitude parece praticamente impossível hoje em dia em função da falta de ambiente nosso eu morre quando entra na presença de Deus para isso é preciso muita quietude de espírito precisamos do santíssimo lugar será que os judeus de antigamente ousariam agir como agimos hoje em nossos templos não porque tal coisa significaria a morte para eles mas agora todos estão cheios de tolices e de uma autoafirmação fanática os católicos embora formais são muito mais reverentes do que nós o pastor Pendleton assume a liderança domingo 26 de agosto o pastor Pendleton e mais ou menos 40 pessoas de sua congregação entraram na missão da rua Eite com a Maple para adorar conosco haviam recebido o batismo e falavam em línguas na sua própria igreja e a igreja holiness os havia expulsado por causa desse crime imperdoável quando soube que a igreja iria julgá-los por heresia convidei-os para unir-se a nós caso fossem expulsos dois dias depois foram expulsos e aceitaram meu convite vieram todos o irmão Pendleton declarou que depois dessa experiência nunca mais colocaria outro telhado de doutrina sobre sua cabeça estava determinado a prosseguir com Deus milhares estão presos em sistemas eclesiásticos dentro de barreiras sectárias enquanto a grande pastagem de Deus está aberta para todos cercada apenas pela palavra do Senhor então haverá um rebanho e um pastor João 10 verso 16 a teologia tradicional as verdades e as revelações parciais logo se transformaram em lei a consciência é totalmente amarrada como faziam antigamente com os pés das meninas na China e fechada contra qualquer progresso futuro domingo 9 de setembro foi um dia maravilhoso diversas pessoas ficaram prostradas sob o poder de Deus durante horas o altar esteve repleto o dia todo sem praticamente interrupção alguma entre as reuniões vários receberam o batismo naqueles dias pregávamos muito pouco as pessoas ficavam arrebatadas em Deus o irmão Pendleton e eu geralmente podíamos ser encontrados totalmente prostrados na pequena elevação da frente com o rosto em terra em oração durante as reuniões era quase impossível sair dessa posição naqueles dias a presença do Senhor era tão real essa condição durou longo tempo nós pouco fazíamos para dirigir as reuniões todos estavam olhando somente para Deus quase sentíamos necessidade de pedir desculpas quando chamávamos a atenção do povo para fazer os anúncios era uma marcha crescente de vitória Deus conseguia a atenção do povo a congregação às vezes ficava convulsionada pelo arrependimento Deus tratava profundamente o pecado naqueles dias o pecado não podia permanecer no arraial logo depois deixei a missão da rua 8 com a maple para o irmão Pendleton pois estava cansado demais para continuar trabalhando ininterruptamente nas reuniões eu estava desgastado pela oração e pelas reuniões e precisava muito de uma mudança e de um período de descanso o espírito exalta da Jesus no princípio do trabalho pentecostal o meu espírito foi muito exercitado para que Jesus não fosse deixado de lado perdido no templo pois exaltarmos o Espírito Santo ou um dos dons do Espírito parecia haver muito perigo de se perder de vista o fato de que Jesus é tudo em todos procurei mantê-lo como tema e figura central diante do povo Jesus deve ser o centro da nossa pregação tudo vem dele o Espírito Santo é dado para mostrar o que é de Cristo João 16 verso 14 a obra do calvário verso 4 é dado para este fim Cristo é a nossa salvação nosso tudo a fim de poder descompreender qual é a largura o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo Efésios 3 verso 18 tendo o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele era para conhecer a Cristo que Paulo se esforçava certa noite foi levado de repente a apresentar Cristo a congregação da rua 8 com a Maple estávamos nos esquecendo dele ao fazer exaltação excessiva ao Espírito Santo e aos dons naquela noite submete Cristo a consideração dos irmãos presentes eles se surpreenderam e se sentiram culpados imediatamente Deus me levou a agir assim o povo viu o erro cometido e o perigo disso tudo uma noite nessa época quando eu estava pregando sobre Cristo colocando-o diante do povo no seu devido lugar o Espírito testificou de tal forma ao seu agrado que fui tomado por sua presença e caí inerte no chão sob uma poderosa revelação de Jesus na minha alma caí a seus pés como João na ilha de Pátimos escrevi um folheto nessa ocasião do qual reproduzo os seguintes trechos não podemos não podemos ter uma doutrina nem buscar uma experiência a não ser em Cristo muitos querem buscar poder de qualquer fonte disponível de maneira a fazer milagres atrair a atenção e a adoração do povo para si mesmos tirando de Cristo toda a glória e gabando-se na carne a maior necessidade religiosa de nossos dias é de verdadeiros seguidores do manso e humilde Jesus o entusiasmo religioso acaba logo o espírito humano é tão predominante esse espírito religioso que quer se mostrar mas precisamos apegar-nos ao nosso texto que é Cristo só ele salva a atenção do povo deve estar antes de mais nada e sempre voltada para ele um verdadeiro Pentecostes produz poderosa convicção do pecado e uma volta para Deus as manifestações falsas produzem apenas excitação e admiração pecado e egoísmo não sofrem nenhum perigo substancial por causa desse tipo de manifestação devemos receber o que a nossa convicção nos impõe acredite no que lhe disser a fome do seu coração e prossiga com Deus não permita que Satanás lhe roube o seu verdadeiro Pentecostes qualquer trabalho que exalte mais ao Espírito Santo e aos dons do que a Jesus acabará em fanatismo tudo o que nos leva a exaltar e amar a Jesus é bom e seguro o inverso estragará tudo o Espírito Santo é uma grande luz que só se focaliza em Jesus a fim de que ele seja revelado o relatório de testemunhas de fora A.S. Harrell tradutor do Novo Testamento era um ardente amigo do Pentecostes e buscava o batismo escreveu o seguinte no Way of Faith O sangue de Jesus o sangue de Jesus é exaltado mas muitas mas muitas se retiraram pois se sentiram tolidas em sua própria igreja reuniões também acontecem na rua 8 com a Maple onde os pastores Borleman e Perleton são os principais líderes em setembro de 1906 apareceu no Way of Faith a seguinte carta descrita pelo doutor D'Abel C. D'Ambal de Toronto Canadá que estava visitando Los Angeles naquela época talvez alguns dos seus leitores se interessem pelas impressões de um estranho em Los Angeles uma obra graciosa do espírito similar a que houve em Gales está se processando aqui enquanto aquela se processou principalmente nas igrejas esta se processa fora delas as igrejas não a querem ou até o presente momento mantém-se distantes críticas e como espírito condenatório tal como o trabalho em Gales esse é um avivamento feito por leigos guiados pelo Espírito Santo e realizado em auditórios prédios velhos e semidestruídos ou em qualquer lugar que consigam para realizar a obra é um movimento extraordinário que pode ser considerado singular pelo aparecimento do dom de falar em línguas há três missões diferentes nas quais se podem ouvir línguas estranhas tive o raro prazer de passar ontem à noite na reunião do pastor Borlemann ou para ser mais exato onde ele e o pastor Pendleton são líderes nominais mas onde o Espírito dirige tudo Jesus é proclamado cabeça e o Espírito Santo seu executivo não há pregação coral órgão ou coleta a não ser o que é voluntariamente colocado em uma mesa ou na caixa pendurado na parede Deus estava presente de forma poderosa na noite passada alguém começou a cantar talvez tenham cantado três ou quatro hinos salpicados de aleluias e améns depois uma pessoa com a alma sobrecarregada levantou-se e gritou glória a Jesus e entre soluços e lágrimas contou uma grande batalha e uma grande libertação depois com o rosto brilhando três ou quatro ficaram em pé um começou a louvar o senhor e depois com as mãos levantadas e rompeu em uma nova língua o pastor Pendleton então contou como se sentiu ou melhor como sentiu necessidade e buscou o batismo e como Deus o batizou como experiência da presença divina amor e ousadia que nunca antes conhecera os oficiais da sua igreja quiseram que ele se retirasse e muitos saíram com ele e uniram-se ao pastor Borleman depois de uma senhora idosa de doces feições uma luterana alemã testemunhou que quando ouviu o povo louvando a Deus em línguas orou para ser batizada no espírito posteriormente quando estava já deitada começou a falar em línguas e no voral senhor a noite inteira para espanto dos filhos em seguida uma exortação em línguas muito suave veio do pastor Borleman e uma pessoa após a outra chegaram ao altar até que este se encheu de adoradores qualquer que seja a crítica que possa ser feita a esse trabalho ele é endossado divinamente e o senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos atos 2 verso 47 creem que esse avivamento ainda esteja na sua infância e garantem que um grande derramamento é iminente estamos na véspera dessa dispensação a mensagem que vem pelo dom de línguas é a de que Jesus está voltando o doutor Dumbo escreveu outra vez para o mesmo jornal na igreja do pastor Borleman as reuniões se realizam todas as noites todo dia de domingo e toda noite de sexta para sábado não há uma sequência fixa para as reuniões que devem seguir a direção divina o abençoado espírito santo é o dirigente responsável os líderes e pastores ficam prostrados quase todo o tempo com o rosto no pó ou ajoelhados no lugar onde geralmente se encontra o púlpito mas não há púlpito coral e nem órgão uma jovem presente pela primeira vez nessa reunião foi visitada pelo espírito e ficou meia hora com o rosto brilhando deitada no chão sem perceber os que estavam ao seu redor tendo visões indescritíveis logo ela começou a dizer glória glória a Jesus e falou fluentemente em uma língua estranha no domingo a reunião foi desde amanhã até a meia-noite não houve pregação só oração testemunho louvor e exortação na realidade retiraram o máximo possível de plataformas e púlpitos no princípio não havia uso para eles classes sacerdotais e abusos eclesiáticos deixaram de existir todos eram irmãos e estavam livres para obedecer a Deus que podia falar por intermédio de quem quisesse ele havia derramado seu espírito sobre toda a carne até sobre os seus servos e as suas servas atos 2 verso 17 só homenageávamos os homens por seus dons e ministérios dados por Deus quando o movimento foi se apostatando começaram a ser feitas plataformas mais altas as roupas ficaram mais solenes os corais foram organizados e as orquestras de instrumentos de cordas apareceram para deslumbrar o povo os reis voltaram a ocupar seus tronos não eram mais irmãos e por isso as divisões se multiplicaram enquanto o irmão Seymour manteve a cabeça na velha caixa de madeira tudo correu bem em Azusa depois fizeram um trono para ele também agora não temos só uma hierarquia mas muitas o futuro deste avivamento em 1906 escrevi para outro jornal religioso o seguinte aflitos com a maldita incredulidade prosseguimos para cima com a maior dificuldade lutando pela restauração da gloriosa luz e do poder da igreja antes derramados com tanta abundância mas agora há muitos perdidos temos estado por tanto tempo na escuridão da descrença causada pela queda da igreja que nossa tendência é resistir a luz pois nossos olhos estão fracos a igreja caiu tanto que quando Lutero tentou restaurar a verdade da justificação pela fé a igreja de seu tempo resistiu e lutou contra ela como se fosse a pior heresia alguns pagaram por isso com a própria vida ocorreu o mesmo na época de Wesley mas agora temos a própria restauração da experiência de Pentecostes com as chuvas serodias uma restauração do poder e de maior glória a fim de acabar a obra que foi iniciada seremos elevados ao nível primitivo da igreja para terminar o seu trabalho partindo do ponto em que nossos antecessores pararam quando o fracassos atingiu assim faremos e rapidamente cumprindo a última grande comissão para abrir o caminho para a volta de Cristo devemos interromper os séculos de fracassos da igreja e a longa e sombria idade da escuridão e remindo o tempo sermos totalmente restaurados ao poder a vitória e a glória originais da igreja procuremos sair pela graça de Deus de um cristianismo corrupto retrógrado e espúrio as sinagogas de uma igreja orgulhosa hipócrita estão voltadas para nós para desacreditar nos os mercenários clamam por nosso sangue os escribas e os fariseus os sumos sacerdotes os principais das sinagogas estão todos contra nós e contra Cristo Los Angeles parece ser o lugar e esta a ocasião no plano de Deus para a restauração da igreja ao seu lugar favor e poder primitivos chegou a hora da completa restauração da igreja Deus falou com seus servos em todas as partes do mundo e todas as nações como antigamente vieram para o Pentecostes para depois sair e levar as boas novas da salvação a base de operação para o último Pentecostes mudou-se da antiga Jerusalém para Los Angeles Por toda parte Deus tem criado um tremendo anseio por essa experiência O país de Gales foi designado apenas como o berço para a restauração mundial do poder de Deus De novo escrevi nesse jornal se algum se algum dia os homens tentarem controlar enquadrar ou se apropriar dessa obra de Deus para a própria glória ou para a glória da organização descobriremos que o Espírito se recusará a agir a glória nos deixará se não for dado o devido lugar a Deus nessa obra ela se tornará uma obra em que os homens jamais sonharam ver quão horrendo seria se o Senhor fosse forçado a retirar seu bendito Espírito de nós ou a privar-nos dele numa hora como esta por causa das nossas tentativas de limitá-lo alguns dos gafanhotos devoradores do passado foram o Espírito partidário as diferenças sectárias os preconceitos etc todos carnais e contrários a lei do amor do corpo único de Cristo pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo 1 Coríntios 12 verso 13 a satisfação com o nosso próprio eu nos levará a derrota ó irmão pare de dar voltas incessantes nesse caminho batido em que toda erva já parou de crescer e busque pastos verdejantes próximos as águas correntes no Way of Fate escrevi o seguinte estamos voltando da idade escura da decadência e da queda da igreja estamos vivendo os momentos mais decisivos de toda a história o Espírito está pondo de lado nossos planos esquemas nossas tentativas e teorias e está agindo novamente aqueles que acolchoaram muito bem seus ninhos estão lutando ferozmente não podem sacrificar-se para alcançar essas condições o minério precioso da verdade que trouxe a emancipação da igreja da escravidão do domínio humano veio à luz em uma forma necessariamente rude no princípio como metal bruto como na natureza ele estava cercado por toda espécie de elemento desprezível e prejudicial pessoas extravagantes e violentas tentaram identificar-se com o trabalho uma verdade gigantesca está lutando no seio da terra soterrada pela avalanche de males retrógrados que apareceram através da história da igreja mas ela em breve irromperá sacudindo todo esse refogo indesejável que ainda se prende inevitavelmente a ela Cristo afinal será proclamado o cabeça o Espírito Santo é a vida os membros são em princípio um só corpo outros trechos da Way of Faith percebemos atualmente entre nós manifestações de uma nova ordem que está saindo do caos e do fracasso do passado a atmosfera está carregada de expectativa pelo ideal entretanto a descrença atrasa o nosso progresso nossas ideias preconcebidas nos traem diante das oportunidades e nos levam a perda e a ruína mas o mundo hoje está despertando espantado do seu culpável sono de indolência e morte cartas nos inundam de todos os lados do mundo inteiro perguntando ansiosamente o que isso quer dizer ah temos visto o pulso da humanidade especialmente da igreja de hoje há grande expectativa e essas crianças ansiosas e famintas estão clamando por alimento a especulação fria e intelectual só lhes tem oferecido negativas o reino do espírito não pode ser alcançado pelo intelecto sozinho o sobrenatural tem nos despertado novamente o reconhecimento do fato de que Deus ainda vive e opera entre nós as maneiras antigas de agir estão desaparecendo o sino funerário anuncia sua morte novas formas uma nova ordem e vida estão aparecendo naturalmente está havendo uma tremenda batalha satanás move suas hostes para impedir que isso se realize nós porém venceremos o minério precioso precisa ser refinado depois de extraído o precioso deve ser separado do vil pioneiros rudes abriram o caminho para que nós avançássemos pelo mato cerrado espíritos positivos e heroicos são necessários para esse trabalho mas depois formas mais puras surgirão desde a queda do homem Deus tem um único propósito e interesse em relação à humanidade trazer o homem de volta para si toda velha dispensação com seus divinos tratamentos servia para esse fim Deus reconhecia só um povo o povo de Israel ele tinha um propósito para essa nação todas as suas funções e atividades eram para um objetivo toda a sua adoração apontava para esse fim trazer de volta a raça humana as nações para o verdadeiro conhecimento de Deus e trazer o Messias para o mundo Jesus Cristo tinha um único interesse em vir ao mundo sua segunda vinda aguarda também esse propósito único quando este evangelho for pregado em todo o mundo então virá o fim Mateus 24 verso 14 e a maldição será retirada mas estará a igreja hoje trabalhando com todos os seus recursos para esse fim e com tal propósito se estiver certamente não caberá o acúmulo egoístico de propriedades e riquezas além do que realmente precisamos não podemos mais ajuntar tudo o que queremos para nós mesmos e depois jogar para o Senhor algumas moedas das quais na verdade não precisamos invertemos totalmente a ordem depois da queda da igreja primitiva Deus requer exatamente a mesma consagração de todos e é aqui que entra o caso de Ananias e Safira não é um décimo que Deus quer nessa dispensação mas tudo nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos pertencer lhe 100% em todo tempo pertencemos a ele ele nos criou e nos resgatou redimiu nos depois que havíamos hipotecado a propriedade dele não a nossa para o diabo em nenhum sentido somos donos de nós mesmos fomos redimidos pelo sangue quanto tempo levará ou teria levado para evangelizar o mundo sob esse princípio de vida pense nessas coisas a igreja está agindo normalmente de acordo com o padrão divino o sistema político religioso desde a igreja primitiva até hoje é na maior parte uma instituição híbrida mestiça está cheio de egoísmo desobediência e corrupção seu reino tornou-se deste mundo ao invés de ser um chamamento de cidadania celestial com armas espirituais os homens que deus usa a questão doutrinária também tem sido uma grande batalha muitos eram dogmáticos demais na missão azusa afinal doutrina é apenas o esqueleto da estrutura são os ossos do corpo mas precisamos da carne para cobrir os ossos precisamos do espírito no interior para dar vida as pessoas precisam do cristo vivo não de contendas dogmáticas sob doutrina a obra foi muito prejudicada no princípio por zelo sem sabedoria a causa sofreu o maior dano como sempre por intermédio de pessoas que vinham das suas próprias fileiras mas deus tinha alguns verdadeiros heróis dos quais ele podia depender a maioria destes surgiu da obscuridade total para a proeminência e poder repentinos e em seguida desapareceram com a mesma rapidez depois de concluir a sua obra alguém o expressou bem homens como estrelas aparecem no horizonte segundo a ordem de deus essa é uma verdadeira evidência de uma genuína obra de deus os homens não fazem os tempos como alguém também disse acertadamente mas os tempos fazem os homens até chegar o tempo nenhum homem pode produzir um avivamento o povo precisa estar preparado e o instrumento também o historiador do obné disse bem deus tira do mais extremo retraimento os instrumentos fracos por meio dos quais ele se propõe a realizar grandes coisas e depois de permitir que resplandeçam por um tempo com um fulgor deslumbrante em um palco ilustre ele o despede novamente para mais profunda obscuridade em outro lugar ele diz deus normalmente retira os seus servos do campo de batalha apenas para mandá-los de volta mais forte e mais bem armados foi assim que aconteceu com Lutero preso em Wartburg depois do seu triunfo brilhante sobre os grandiosos da terra em Roms Dobne ainda escreve há momentos na história do mundo como na vida de Carlos II da Inglaterra ou de Napoleão em que decidem a carreira e a fama de um homem é um momento em que a sua força e seu potencial de repente lhes são momento análogo na vida dos heróis de Deus mas é uma direção oposta é o momento em que reconhecem pela primeira vez sua incapacidade e insignificância daquela hora em diante recebem força de Deus lá do alto uma grande obra de Deus nunca é realizada pela força natural do homem é entre os ossos secos na escuridão e secura da morte que Deus se apraz em selecionar os instrumentos pelos quais ele se propõe a irradiar através da terra sua luz regeneração e vida Zwinglio era um homem de constituição caráter e talentos fortes mas seu defeito era justamente essa sua força para ser um instrumento do agrado de Deus sua força natural deveria cair e ele teria de passar por um batismo de adversidade fraqueza e dor Lutero passou por isso naquela hora de angústia quando sua cela e os longos corredores do convento em Erfurt ressoaram com seus gritos lancinantes Zwinglio o experimentou entrando em contato com a enfermidade e a morte os homens precisam conhecer as próprias fraquezas antes que haja esperança de conhecer a força de Deus a força natural e a habilidade humana são as maiores barreiras a obra e a operação de Deus por isso as mortes espirituais foram tão profundas especialmente na vida dos obreiros e pregadores nos primeiros dias da missão azusa Deus estava preparando seus obreiros para a missão deles o caminho da unidade o espírito está trabalhando para que haja união entre os crentes para que haja apenas um corpo e a oração de Cristo seja respondida a fim de que todos sejam um para que o mundo creia João 17 verso 21 mas os santos estão sempre dispostos demais a servir um sistema ou partido e a lutar por interesses religiosos egoístas ou partidários o povo de Deus está preso em gaiolas denominacionais o erro sempre leva ao exclusivismo militante a verdade está sempre pronta para baixar e lavar os pés dos santos pertencemos ao corpo de Cristo completo tanto no céu quanto na terra a igreja de Deus é uma só é uma coisa horrível ir por aí desmembrando o corpo de Cristo como parecerão ridículas e perversas as insignificantes divergências entre cristãos a luz a questão é Cristo não alguma doutrina a seu respeito o evangelho proclama Cristo e o exalta e não qualquer doutrina conhecer a Cristo é o alfa e o ômega da fé e prática cristã a igreja no princípio era uma comunidade de irmãos dirigida por alguns irmãos porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos Mateus 23 verso 8 temos excesso de espírito de liderança o que divide o corpo e separa os santos estamos completando o círculo da queda da igreja primitiva até a volta ao primeiro amor e unidade ao único corpo de Cristo é para esta igreja sem mácula nem ruga nem coisa semelhante Efésios 5 verso 27 que Cristo voltará gostou da leitura se sentiu abençoado então lhe peço se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que assim como você outras pessoas também sejam abençoadas um forte abraço se inscreva no canal